Siga nós! Siga! E tem o Facebook! Instagram é errado, cara. Rede Jovem Hits! Quanto prazer não, vamos falar isso não. Rede Jovem Hits! Não! Jovem Hits Oficial! Aí ó, aí ó. Hackearam o nosso Rede Jovem Hits? Hackearam! Vou ter que repetir a última vez. Hackearam e hackearam e rackearam. Hackearam lá! É Jovem Hits Oficial! Tu sabe o que é? Esse palhaço vim só pra isso e não saber fazer as coisas? Acorda, que é o quanto vem pro programa, tem que te acordar, cara! Calma, quarto lugar! Calma, quarto lugar! O Clubinho tá chegando com a Vortex, empreendimentos e imobiliários. Acesse aí, construtora, vortex.com.br. Tá bem? Tá conosco também aqui o Super Baclise, o barato mesmo é no Baclise. VIP mais, muito além da internet. Brasil Free Shop, junto com o Baclise, na 7 de setembro. E também na Domingos, passando o calçadão. Conosco está o Rádio Taxi 3411.000. E aproveita então e liga 3411.000. Ligue, ligue. Ligue, ligue, ligue. Ou baixe o aplicativo Taxi 1000. É isso aí. Quem mais conosco aqui? Hoje tá difícil a coisa aqui. Ah, mas... Restaurante Ípica, o prazer em bem servir. A partir das 11 da manhã é o melhor buffet à sua disposição. A partir das 19 horas, aquele rodízio de pizza. Tem desconto pra quem pede aí pelo restauranteípica.com.br, que é o site. Então pede aí. Esse baita restaurante, Franz, que eu não queria te interromper, mas já te interrompendo. Tu que é do tatame, nesse baita restaurante Ípica. Alguma vez tu já pegou lá, aquilo que eu adoro, Franz, um bife de fígado acebolado? Todas as semanas tem uma vez por semana. O bife de fígado acebolado? Não é o bife, são iscas de fígado acebolado. Acebolado. Extraordinário. Uma baita iguaria, Franz. Uma vez por semana tem no buffet, aí tu escolhe. Uma vez por semana, tu não sabe quais são os dias. Não sei qual é o dia. Descobre, Mepass. Tá bem. Diz que é muito mara pra saúde. Que não é o bife. Sim, é iscas de fígado na chapa acebolado. Bife de fígado realmente tem que ser carregado na cebola. Isso, carregado na cebola. Pra tirar o gosto do fígado. Isso, porque o gosto do fígado... Eu não gosto de fígado. Isso, mete molho e chonho. Isso, mete molho e chonho. Agora, o bife de fígado, se não tapar de cebola, eu não consigo comer. Tem que ter muita cebola, muito tempero, que eu não consigo morder ele, se não tiver um monte de tempero. É uma questão de hábito, né? Isso, é bom pro... O fígado é bom. Bom pra tudo. Bom pra tudo. Pro fígado, inclusive. Pro fígado, inclusive. Também conosco aqui o Bar Free Shop, o nosso Free Shop. Vai lá, aproveita que tem leves com até 30% de desconto na Duque Esquina. João Manuel. Vou lá porque já quero te dizer, viu? Lá em casa não sabe fazer. Não sabe fazer o quê? Não sabe nem bife de fígado, arroz. Ah, no Ípica? Não, lá em casa, na minha casa. Ah, não sabe? Não sabe nada. Por isso que tu vai no Ípica. Vou no Ípica. Tá bem. Lojas P&S, cama, mesa, banho e novo endereço. Aonde? Agora tá na Domingos. Não, não. Tá na Monte Caceiros, entre Duque e Domingos. Isso. Monte Caceiros, entre Duque e Domingos. Difícil ver de um... Moda Pé, coleção, verão, três lojas, Moda Pé Sport, calçados, casual. Vai lá, parcela suas compras em até, sei lá, trocentas vezes na Moda Pé, fácil de comprar. Central Free Shop. Dois. Dois. Tem na Duque, ao lado da Moda Pé Sport, com estacionamento pela Monte Caceiros. E tem também na Domingos, quase Santana. Missões, materiais de construção. Do alicerce, o acabamento tem tudo pra sua obra ou construção, sua reforma. Setembrino, 1268. Abraço, pai. Médic Implants. Médic Implants. Dias 14, amanhã, 15, depois de amanhã e 16, tem o plantão Médic, com condições especiais pra você voltar a sorrir com os dentes fixos novamente. Médic Implants. Contate a Médic, doutor Elton, equipe na Domingos 1833. Morada no Sol, condomínio. No início da Pinheiro Machado, tem lá os lotes pra tu começar a construir a tua casa. Fale com o Amarco Urbano. Pelo 99611-3939. Atual Baterias. Atual. Tem a promoção aí, tu pode pagar as baterias mourem até 10 vezes nos cartões. Passa lá, na atual Baterias. Doutor Maia 4170. Rica Pizza. Adoro. Rodízio à vontade. Adoro. Hoje é quarta-feira, tem refri liberado. Tem massa. Presidente Vargas. 38,57. Rica Pizza. Eco 3 rações. Olha aqui, ó. Banho e tosa tem na Eco 3 rações também. A partir de 30 reais em compras, a tele é de graça. Eco 3 rações. Tem na Flores e tem na Gonçalves Viana. Conosco, Max Imagem. Max Imagem. Centro de Diagnóstico por Imagem. Duas. Duas. Domingos em frente ao hospital. Ok. E também na Tiradentes, na 13, quase Tiradentes. Iazigi. Iazigi. Promoção, ganhe voz e ganhe prêmios com o Iazigi. Tu te matricula no curso de inglês com desconto exclusivo e concorre a prêmios instantâneos. Iazigi. Iazigi. Você é cidadão do mundo. Nas redes sociais é Iazigi Underline Uruguaiana. Underline. É aquele tracinho embaixo assim, sabe? Aquele é underline. Para o Iazigi, para quem estudou no Iazigi, underline. Sobre a linha. Sobre a linha. Aí está. Sobe a linha. Sobe, sobe. É embaixo da linha. Isso. Não, é sobre. É sobre, é sobre. No inglês, no inglês, claramente é sobre linha. Sobe a linha. Claro, em inglês é sobre linha. Under, sobre linha. Underground. Underground. Underline. Underline, tudo junto, é sublinhado. É tudo junto. É sublinhado. Isso, é o coisinho que é embaixo lá. Isso. Iazigi, Iazigi. 5, 5, 9, 9, 6, 16, 22, 60. Faz um piques, manda mensagem de texto, manda foto, participe. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Eita. Clube Jovem Hits. Tu me ligada conosco, hein? Já tem gente, hein, meu cito? Tem a Luciane. Luciane Alves, boa noite. Boa noite. Estela Mari, José Lunques. De Avila Drone, nosso parceiro do carnaval. Abraço, De Avila. Luiz Fagundes. Manda uma imagem aí, aérea. É, manda uma imagem aérea e um piques. MacGyver Sarkis, Denise Freitas, Márcio Correia em São Borges, sempre ligado no programa. Ah, boa noite, Márcio. Nelly Santos de Castro. Abraço, Babay. Que baita nome, hein? Isso, abraço, mãe. Antônio Marques, Michel Véz. Que baita camisa do André. É, o André tá fazendo uma homenagem hoje ao mestre Ali, que trabalhou conosco no canal. Fernanda, abraço, mestre Ali. Não, 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 vamos calmar. Não é isso que eu tô fazendo, nada. Sara Vieira e Euclides Fernandes também estão com a gente. Boa noite. Muito bem, abraço. Aqui tem gente na estrada acompanhando o clubinho. Que baita programa. Boa noite, é o Miguel Ascalo. Abraço, curtindo o programa. O Miguel e o Jorge, grande abraço pro André, Babay. Isso, o Miguel e o Jorge, um baita abraço. E mesmo em viagem, dá pra fazer um piques em trânsito. Fazer um piques aí pro Babay. Qual é o piques do programa, aqui, ó? 55996162260. Penta, faça-nos feliz. Isso. Hoje tivemos aí. Faça-nos feliz. Isso, faça-nos feliz. Faça-nos. Aí melhora. Faça-nos feliz, aí é diferente. Para que hoje nós temos dois professores aqui, tá difícil. Eu tenho dois burros e um idiota aqui e tá difícil hoje. 36.6. O que foi? Registrada a temperatura no termômetro. 48.1, a sensação térmica. Nossa, mãe. O André chegou aqui quase tendo um troço. Isso. Eu achei que ia infartar, né, França? Ele ficou meia hora se abanando em frente ao horário. E nós tínhamos aqui torcendo. Torcendo pra infartar. E eu disse pra ele, eu digo, cara, tu vai ter um troço aí, meu. Mas aí chegou a Soraya Salomão, né, França? E disse, França, aí fora tá terrível. Insuportável. Insuportável mesmo. Pois é. Não, tava terrível mesmo. Tava me sentindo mal, viu? É, e agora como é que tu tá? Muito melhor. Que bom. Muito, muito. E você prepara, hein? O quê? Já vou adiantando. Amanhã vai estar bem parecido com hoje. Eita. Já vi. Já vou adiantando. Mas depois o tempo raro vai esmiuçar. Sim, mas eu vou fazer uma pergunta já sobre esse tempo raro. E... Gostaria que vocês vissem pra mim. Ventilador junto com ar condicionado. Economiza energia? Tá gastando duas vezes, né? Por isso que a minha conta tá vindo lá em cima, hein? Porque mesmo com ar, França, eu fico toda noite com o ventilador bombeando, bombeando, bombeando aquilo. Mas dá outra sensação, não? Tá gastando mais? Não sei se dá outra sensação, porque não faço isso. Não, dependendo do lugar que tu tá, tu precisa do vento pra espalhar o ar. Não. Se é um ar condicionado assim, meia boca. Não. Numa peça grande. Se é uma sala muito quente, por exemplo, nós ficamos com a parede toda aqui. É. De frente pra tarde aqui, com aquele sol pan. De vez em quando tem que ligar o vento aqui pra dar uma esparramada aqui. Mas quem tem o ar condicionado no mesmo, numa peça pequena... Mas vai gastar duas vezes igual. Vai gastar duas vezes. Gasta com o ar e com o ventilador. Tu, como tem o corpo cheio de dobrinhas, é melhor. Isso. Mas é uma sensação extraordinária, aquele ventinho gelado. É, espetáculo. Espetacular. Isso é qualidade. É, é tarde hoje. E eu durmo sem camisa, como é que você deixa as mamicas duras? Não, não dá pra dormir sem camisa porque gela. Não, aí tu dorme com a minha. Aí vem pneumonia. Não, não vem nada. Não deixa respirar todo. Começa com o nariz frouxo de manhã. É, sim. Em mim não dá nada disso. Aí começa a garganta e começa a arder. Mas sério, França, eu durmo sem camisa, vem o ar condicionado e o ventilador abriu. Mas, por exemplo, tu toma banho antes de dormir? As minhas mimicas ficam duras. Mamica. Foi, mimica. Foi o que eu disse. Toma banho, fica um pouquinho molhado, hein? Tem que secar bem porque olha que água empossada chama deia, hein? Essas dobrinhas tem que secar bem, hein? Sim, sim, sim. Agora, é maravilhoso o ar condicionado. Experimentem quem tá em casa o ar condicionado com o ventilador. Tu acha que quem tem ar condicionado não tem um ventilador ali pra experimentar? Pode não colocar no quarto como eu. Quando tá muito calor, tu liga tudo que tu tiver, abre até as geladeiras tu puder. Experimentem. Tira a cueca, fica pelado. É, faz qualquer coisa. Deita em cima de uma toalha gelada. O quê? Bota a toalha no congelador, congela ela, depois abre na cama, molha a cama, molha todo. Dorme em cima de uma toalha, uma esteira de gelo, assim. França, quando tu era recém-casado, noivo, alguma coisa, tu fazia aquela brincadeira da toalha encharcada e te dava nas bundas. Tipo laçazo. Te dava na laçazo. Casado, tu tá falando? Isso, nunca fizeram isso. Como assim? Quando o cara é recém-casado, tu faz carinho. Mas que carinho? Tu toma banho junto. Mas que carinho? Tu sai do banho junto. Tá bem, isso aí tudo eu fiz, não penso que é só tudo. Você vai ter que dar toalhada molhada, que é isso, cara? Isso aí é... Só que brincando. Isso é coisa de vestiário, de futebol? É guri de colégio? É quinta série. Que quinta série? Eu fazia tudo isso, só que na saída do banheiro vinha aquela toalha de rosto, assim, mas encharcada. Eu imagino a Márcia e tu brincando de toalha molhada. Tu fazia isso nela? O quê? Não, nela eu dava de cinto. Não dava de toalha molhada, entendeu? Mas tava aquele... Tu não tem sabe o quê, França? Tu não é extrovertido, tu não é brincalhão, entendeu? Ou tu não é, tu não é, tu quer... Não curtiu a vida. Não curtisse a vida. O que que tu vem fazer nesse mundo? Tu não faz nada de errado. Paulo Falcão, na BR-290, chegando em Uruguaiana, ligado no programa. Faça um pinto, Paulo Falcão. Abraço, pessoal. O Rogério Correia lá na Granja Novo, rumo atracado na colheita do arroz e ouvindo esse baita programa. O que que é? Baita programa. André, daqui a pouco peixe aqui... Aqui dá pouco peixe, aqui dá mais é muçum, diz ele. Então, França, me libera, eu já tô indo agora. Já tô indo agora, adoro. Se não dá peixe, manda piques. Isso. Agora, o muçum com batata e bastante cebola também é extraordinário. Nunca vi. Quer ver o muçum? Não. Que nojinha. Quer ver o muçum? A cebola salva, né? A cebola salva. Você não come só a cebola? Cebola, alho. Cebola acebolada. Isso. O muçum França é um sabor de frango. Tipo... A cebola. Não, é... Que sabor de frango, rapaz? O que eu comi tava, então tava estragado. Você comeu uma galinha morta. Isso, eu comeu a galinha. Então, França, porque o muçum tem gente que tira, e é tipo uma cruzeira, uma cobra. Sim. Bota um de volta pra água. Eu trago. Já em fatia. Fatiado, né? É isso, fatiado já. Uns redondinhos. Mas lá, parece umas iscas de fígado. Olha aqui, o... Assuntos do dia, assuntos do dia. Vocês viram que nós temos uma nova lombada, né? Ah, que milagre, né? Ou uma ondulação. Como é que a gente pode chamar essas coisas que estão fazendo aí? Lombada. É isso? Onde? Na 13 de maio, em frente a Profit 24 horas. 13 de maio, em frente a Profit, uma quase esquina em Carabarra. Quase esquina em Carabarra. Aí está, ó. Muito boa a ideia e a solução que deram aí. Isso. Aí depois na outra esquina já tem uma, na Júlio. Depois aí tu passa uma, tem já na Doutor Maia. Tu vai de esquina em esquina, em lombada e lombada. E vai indo. Não, tu tem... A Canabarra, essa aí. Aí tu tem entre a Doutor Maia e a Júlia e tem uma. Isso. Doutor Maia e Júlio. Depois entre Doutor Maia e Presidente tem outra. Isso. E aí depois entre Santana e Presidente tem outra. Santana e Bento. E Bento tem outra. Isso. E vai indo. E vamos indo assim, de lombada e lombada. Vamos indo tipo montanha-russa, assim, ó. Isso. Sobe e desce. Essa aí é extraordinária, hein. Bem estratégica. Claro, vai. Espetacular. Falta uma ali na Irisvals, em frente a Pai. Isso. Só ali. Estão colocando muita lombada ainda na cidade. Ali é um pedido que eu faço há mais de 20 anos. Mas já tem ali, cara. Não. Tem de lá pra cá. Eu quero dar em frente a Pai. Lombada em frente a Pai na Irisvals. A Presidente? Irisvals... É do lado da Pai. Do lado da Pai foi o que eu disse. E os estudiosos, claro, sempre colocando na preferencial, né. Que aí quem vai cortar a preferencial fica travando, tranca a rua, tranca tudo, engarrafa. Sempre fui muito... Tá ótimo. Tá tudo bem assim. Eu não sei se sou voto vencido, mas eu sempre fui muito a favor as lombadas, viu, Francisco? Isso. Só a favor. Bom, então tu tá feliz com a cidade, hein. Tô feliz. Tá bem. Poucos acidentes. É melhor por lombada do que educar o pessoal do trânsito. É mais prático, né. É impressão minha ou tu que acordou agora me fez uma crítica aí? Ei, palhaço. Ei, tu. Palhaço mais famoso do Brasil, hein. Sim. Ele tem outros adjetivos, mas eu vou deixar. Deixa. Lombada, tá aí. É ondulação. É ondulação. Agora, pela altura que eu vi ali, ali tá mais pra matar e pra debarrar já. Em frente a profite da 13 ali. Olha o tamanho da ondulação, Françã. Está leve. É de borracha, ele vai desmissar. É de borracha, é de borracha. Ah, essa é de borracha? É, pelo menos a cobertura ali é de borracha. Bom, tá bem. Eu gosto de lombada. Acho interessante. Já tá funcionando. Vamos com calma. 13 de maio, esquina quase. Frente a profite. Frente a profite. Boa lombada. Muito bem. Falando em trânsito, falando em rua, o Uruguai recebeu uma notícia importante hoje. Qual é? Está fazendo parte do novo, da segunda fase, do programa Asfaltar RS. Que baita programa. Que baita programa esse, França. Pois é. Não Asfaltar, o clubinho, né? Tu acha? Sim. Pois é. Mas esse programa Asfaltar RS vai liberar uma grana para quê? Para o asfalto. Para o asfalto de Uruguaiana. Certo? E vai ser asfaltada a rua Eustáquio Ormazábal, que tem um asfalto deteriorado há anos, entre e Júlio de Castilhos e sobe lá. Até Pinheiro. A Pinheiro. Talvez sobe uma grana para fazer aquela adirmácia até Pinheiro. O Tério e o Telo. Isso. Certo? Certo. Liberado 1 milhão e 200 mil de investimento para asfaltar 22 mil metros quadrados da antiga 24 de maio, como tem gente que diz. Eustáquio Ormazábal. Eustáquio tem 22 mil metros quadrados. É, que dá quanto? Dá 22 mil. Não, dá 2 quilômetros e 200 metros. Ah, é assim que você faz? 2 quilômetros e 200 metros. 2 quilômetros e 200 metros. Certo? Certo. 2 quilômetros e 200 metros. Quantas lombadas dá para fora? Ah, não. Ali nós vamos fazer. 14. Se é de quadro em quadro. Parem um pouquinho, porque eu quero conversar com o palhaço aqui. É, cada duas quadras. É, que olha para mim que vai conversar eu e tu agora. O que está acontecendo que tu é contra as lombadas, vamos ver. Me dá dois motivos para ser contra as lombadas. Porque ele amassa um saco na moto ali na hora que vinha de Mallorca. O saco que anda, tem moto, sabe. Sabe o que é dar de moto. Fala aí, fló as bochechas. Não, vou ter que dizer uma coisa. O cara fica rendido de tanto você batendo aqui. Bem, bem. Aí essa aí já não precisa outra. Quem mora para o lado do bairro Quevedo, que usa Eustáquio como escape, como saída ou chegada, Bá, é uma mão na roda. Falar em escape. É muito, sabe por que que não tem lombada na Eustáquio Amazabal, né? Não, não sei. Porque está cheio de buraco. Para que lombada? Claro. Claro. Né? Mas tem várias também. Claro que não se compara aquela Eustáquio que está totalmente, parece um... Agora imagina. Remendo em cima do remendo. E vai ficar, e vai ficar. Quem mora na Eustáquio Amazabal... Mas tem muitas coisas na cidade. João Paulo. Isso. RBS. Manita. Bairro Quevedo. Prolar. Cemitério. A 24, Eustáquio Amazabal. Cemitério. Tapete, tapete. Imagina. Um tapete como está a Dirmácia. Isso. A Dirmácia é impressionante. Não sei como é que não colocaram tanta lombada até agora. Não, porque senão tu salta lá perto do quartel. A Dirmácia tem uma lombada. Dali é bom porque tu pode esticar, entendeu? A doutora estica, vai embora. Na esquina do colégio Cabo Quevedo. Qualquer hora vai ter umas cinco lombadas. Não, na Dirmácia não. Em seis ou sete quadras. Agora, um asfalto de qualidade como está tendo aqui em Uruguaiana. Termina de Carvalho, que está nova. E essa da Dirmácia, tantos outros aí. Só, né? Porque não tem mais nada. Não tem mais nada, é. Tem ali. A resta é tudo. Tem aquela que fizeram as duas quadras ali na... Isso. Como é que é aquela rua lá? Bento Coisa lá, né? Benjamim. Benjamim, né? Benjamim, né? Até a... Não, fizeram bastante, cara. Fizeram até... É extraordinário a qualidade... Foram três quadras. A qualidade de vida que dá um asfalto também. Ah, não. Extraordinário para as pessoas que nunca tiveram... Não, engole mais poeira. Sempre na poeira, sempre na terra. Ter um... Nem que seja um... Uma casquinha. Uma casquinha. É diferente no dia de julho. Às vezes... Às vezes tem os ricos do ventinho, tá abafado dentro de casa. Ah, dá vontade de sentar lá na frente. Mas aí tu come poeira. É. É verdade. Toma mate com um tijolo. Agora, é um baita projeto. Uma baita notícia mesmo, hein, Francis? Baita notícia. Um milhão para Eustáquio Amazaba, antiga 24, asfaltado de ponta a ponta. Quem foi Eustáquio Amazaba? Eustáquio Amazaba foi um poeta, né, Francis? Que isso? Como? Que isso, o quê? Foi o diretor da destilaria de petróleo. Fundadora ali, junto. O Eustáquio Amazaba? Não, não. Então o palhaço sabe e tu não sabe, rapaz. Além de palhaço, agora ficou inteligente. Sim, sim. Dá umas gafes, de vez em quando. E tu sabia que é o mesmo? Que Eustáquio Amazaba é da destilaria? Se eu fui guia turístico da prefeitura quando trabalhei lá, cara. Mas sim, foi guia turístico. Tudo não tem pagado até hoje. Isso é verdade. Sim, mas estamos no rebote, não estamos no rebote. Em seguida nós vamos acionar mais forte, hein. E também foi um dos fundadores da Ipiranga, hein. Sim, da Ipiranga, Grupo Ipiranga. Falar em Grupo Ipiranga, abraço pro Cabeto, hein. Abraço pro Cabeto. Abraço pro Cabeto. O Leandro Cipa e tá progando. Com certeza. Cabeto, basta. Certou essa, Fabeto. Certou essa, Fabeto. Certou essa, Fabeto. Certou essa, Fabeto. Que legal, gente, sem saber, André. Ah, foi ele que foi chutando? Com a glória, gente. Então, as quentes. Eu não sei o que o França falou agora há pouco aí, cara. Cabeto. Não. Foi ele que falou. Eu perdi a deixa, só pra avisar que tu... Pix, Pix, Pix. Pix, Pix, Pix. Tchê, eu saio do escritório de cabeça cheia dos problemas dos outros. Entro no carro e escuto o André dizendo que não sabe por que tu veio ao mundo francês. Fantástico. Vai um Pix aí, amigo. Isso, de grandão, hein. César Fontoura. Isso, César Fontoura. Manda Pix. Muito bom, valeu, valeu. O César Fontoura que mandou, né. Mandou. Mas não pense que eu digo a lesmo, assim, que eu digo a esmo. A esmo na lesma. Isso, que o França veio ao mundo fazer o quê? Que só faz coisa certa. Cara que não fuma, não bebe. Não joga. Não joga. Não come carne de ovelha, não come nada. E nunca experimentou um baldo na vida. Gustavo Machado, boa noite. Boa noite. Josiane Silva, William dos Santos, Uruguaiana é impressionante. Um dos únicos lugares onde quem tem que baixar a velocidade é quem está na preferencial. Fernando Silveira, boa noite. Boa noite. Lombada é só pagar que eles colocam. Estão vendendo, estão vendendo. Olha tu, Fernando. Se eu não tenho para botar meu carro na garagem, eu vou ter para pagar a lombada. Na Tércia, Greco, boa noite. Boa noite. Baita professora, extraordinária professora francesa. É mesmo? E acho que recebeu entre hoje e ontem. Manda um pix na Tércia. Manda um pix. Xavier, boa noite. Tudo bem? Está apressado, sai mais cedo de casa, diz ele. Olha. Ele é a favor das lombadas. Diego, conosco. Que que é o André, bem de camisas, hein? Boa tarde, França. Na escuta do programa, ao lado do meu... Eu me garanto. Do quê? Ao lado do quê? Do meu pai. Aqui. Grande abraço. Outro. Diego. Abraço, Diego. E outra, hein? Eu estou com essa camisa porque eu fiz uma promessa, né? Só tira quando eu ganhar um título. Exatamente. Quando eu ganhar um título, eu tiro essa camisa. Caiu a casa, não? Aí o que, França? Tu acha que eu vou perder o resto da vida? Aí está brava a coisa. Eu acho. Não pode salvar a pátria. Não, não. Não, não. Dá um título qualquer aí para eles. Ângela Leonor Pereira está lá em Florianópolis. Boa noite. Em Santa Catarina. Não sei qual é a praia, mas ela diz que mora lá. Luiz Márcio Estigarribia. Boa noite, gurizada. Boa noite. Lá em Florianópolis. Boa noite. Igor Ibarra, Eva Fidelis, Pedro Copelo. Abraço, Pedro Copelo. Galadimir Araújo. Que dureza o Pedro Copelo. Nunca fez um pique. É, uma dureza bárbara. Delphino Gonçalves. Você sabe me informar de quem é a responsabilidade dos meios fios? Meio fio da calçada aí. É do proprietário. Vendo da casa. Sendo na frente da tua casa, é do proprietário. Isso, mas tu não pode estacionar. Mas não pode estacionar na garagem porque só tem tiro daí. A garagem não é tua. É, onde é que tá aqui? Rafael Bianchi. Boa noite. Boa noite. É uma vergonha essa BR de Uruguaiana até a Barra. Dinheiro jogado fora, já está tudo desburacado de novo. E lá estão eles fazendo aquele serviço. Cara, agora a BR não é daqui da prefeitura. Não, não, isso aí é do governo. O importante é solucionar um pouco de cada vez. A 24 vai ficar maravilhosa, pronto. E outra não. Diego Marcio tá dando uma dica aqui, ó. Que tal se tirarem as árvores da frente das placas? As pessoas enxergam onde é que tem que parar ou não. É mesmo, porque essas árvores aí eu vou ter que dizer, hein. Tapando até a sinaleira. É, até a sinaleira. Aí como dá acidente, a culpa. Claro que não é deles que deveriam podar as árvores. Aí eles botam lombada. O que tu ia reclamar? Não, eu vi que tu te manifestou e tu já ia detonar. É o Glaucio. É impressão minha ou o palhaço acordou e quer discutir? Ele tá alterando a voz aqui, França. Pra mim, tu não tá fazendo nada. Diego Amaral diz que lá na padaria Amaral, ó. A padaria do Amaral, tá fazendo merchan. Manda um... Quatro farropilhas aí, né, pra nós. Boa, boa. Quatro farropilhas. Manda pra nós aí. Quatro farropilhas. Uma coca de dois litros. Agora, quatro farropilhas. Se não, não tem mais abraço pra vocês, hein? Com presunto e queijo e ovo frito dentro. Não, não, não. Presunto e queijo. Sem ovo. Eles estão assistindo na TV da padaria. Então manda pra nós aí. Quatro farropilhas. Aproveitar que estamos entre quatro, né? Faltar um hoje, França. Isso. Com entre quatro fica mais fácil. Não, não tem. Tá faltando? Tá faltando. Não, não, não. Tu viu, França? Tô livre hoje aqui do meu lado. Bah, bah, bah. Ele mesmo, cara. Ele acha que tá na câmara que pode faltar a qualquer hora? Quem é agora, França? Não tá lá ainda. Quem é agora, França? Tinha, nós estamos entre quatro aqui, se não sou eu. Sou eu, sou eu. Paulo Fidelis. Boa noite. Cláudia Flores. Boa noite. Abraço pra todos. Shirley Tonel. Shirley Tonel, amigo de Face, de Insta. Cássio Melo. Cássio Melo. Roberto Lopes em Blumenau. América Benites também manda boa noite. América. América, América. França, tu fica cuidando mesmo aí, França. Por quê? Porque a Natercia, daqui a pouquinho, ela mandou um piques pra nós aí. Tudo bem. Eu já tô com fome. Tá com fome, Miguel? Mas claro, só pra eu falar o primeiro. Tá vendo o endereço aqui direitinho pra eu falar no ar. Tô numa baita broca também. Louco de fome. Quem é agora, França? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Então vou eu. Eu trago uma notícia e uma informação, França. Senão já corta. Que também é uma alerta. E que está em alta. E eu vou trazer a notícia e a informação e alertar o... Quem tá olhando esse baita programa, curtindo pelo rádio, pelas redes sociais, o clubinho. Hábito comum no banheiro pode favorecer o surgimento de hemorroidas. Ou seja, França. Seja. Acredito. Foi que eu disse, seja. Quem é esse hábito comum no banheiro? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Essa é a pergunta. Qual é o hábito? O celular, ele pode favorecer, até porque tu fica com a permanência prolongada sentada no vaso, o surgimento de hemorroidas. Então eu posso até dizer que... Mas é só no vaso. E não sou eu que digo. Aqui nós trabalhando não ficamos sentados prolongadamente. Não, é que o vaso, o especialista diz, não sou eu. Eu posso fazer um adendo? Não, primeiro eu. Levanta a mão quem já teve hemorroidas. Dois aqui. Eu e o França. Que nada mais é que é o hemorroidas, que eu vou dizer para quem teve, é muito ruim, é sofrível, né França? Não é nada bom. São varizes. No babai. Isso, as bolas de sangue em volta da borda do babai. Da borda recheada do babai. Da borda recheada do babai. Esta é a hemorroidas. E digo para ti, França. É as que tu acha. É as. É as hemorroidas. Conjugação perfeita. Não, é as hemorroidas. É as hemorroidas. França, e digo para ti, tu sentava em cima de uma câmara de pneu? Não. De um... Coisa redonda como se fosse uma esponja? Sim. Coisa redonda? Para dirigir. Não, não só para dirigir, para sentar mesmo. Porque sentar em cima da hemorroidas não dá. Algumas crises, assim. Tinha crises que eram tipo varizes. Sim. Em volta da borda do babai. Sim, sim, sim. Por quanto tempo tinha as crises? Quando eu trabalhei como motorista, como no carro... Vendendo cigarro na Sousa Cruz. Dá uma força que eles estão mal. Estão mal, já venderam a Sousa Cruz. Isso. Banco quente, lugar abafado, muito tempo ali... A hemorroidas se manifestava. Se manifestava. E chegava... Ela era interna ou externa? Externa. A tua saia para fora, é. É. A minha era interna e externa. Por isso que eu ficava em crise, assim... Teve uma vez que eu... Era a doble chapa? Era a doble chapa. Teve uma vez que eu não conseguia sair do carro, cara. Não, não tem como sair. Tu acredita? Tu sabe como é que eu por aí uma... Não conseguia... Tiveram que me ajudar a sair do carro, não conseguia... Era um botãozinho de rosa para fora. Sim. Nossa, mãe. A França teve uma vez que, para melhorar, sim, eu botei a tapa para dentro. Mas, olha, tem três, quatro tapas, vou fecar, não aguento mais. Aquele famoso banho de assento. Exato, cara. Então, o especialista diz, atenção, quem tem casa. Água morninha, assim, sabe? Mas bem, aí tu relaxa. Mas sai para fora mesmo, rapaz. Não, sai para fora do papai. Sai tipo uma ponta do meio domingo, assim. Isso, é uma varízes. É uma pontinha. De sangue, né, França? Algumas são hemorrágicas. Tipo aquelas que têm um bico para fora. Isso. Um bico para fora. Algumas sangro. Outras, não. No meu caso, não. E é ruim para sentar, se acomodar? Uma mimica excitada. Não, não. O problema não é... É uma mimica excitada. No meu caso, não era problema nem ali a dor. Aonde? Era da cintura para baixo, as pernas, tudo. Tudo? Tudo. Afetava tudo. Ah não, o meu era só no babai. Só no babaizinho. Um horror, que é o sério. Olha, eu... Mas não sei quanto... Mudei a alimentação também, André. Principalmente isso. Não sei quantos anos não tenho isso. Nem me lembro a última vez que eu tive. Ainda bem, porque quem já teve... Há 15 anos... Quem teve hemorroida sabe o que é. Está vontade de arrancar, né? Assim, ó. Alimentação também? Alimentação. Principalmente os... Também ou o principal? Molho, pimenta? Molho, pimenta. Molho, pimenta. Mostarda. É, mostarda. As coisas fortes. E principalmente o molho sonho. O molho sonho não dá para hemorroida. Aquelas pimentas calabresas. Mas por favor, aqui, ó. Cara, é um desespero que tentar. Eu sentava, sabe o quê? Porque eu já era gordinho. É, numa câmara de período de trator. Gordinho. Gordinho. Para não sentir. Tu não pode sentar numa coisa dura, cara. Não dá. A hemorroida. Incrível. Aí tu falou que o celular causa isso, né? Eu não. Eu trouxe o assunto. O médico especialista... E há 30 anos atrás, em vez do celular, era o jornal. O meu pai ia com o jornal. Já existia, né? O meu pai ia com o jornal. Essa história aí, de ficar sentado ali, eu não sei. Como assim não sabe, França? Hoje o celular, ele te gira a tensão quase que 24 horas por dia. Se tu vai no vaso sanitário, ali não é um bom ambiente para te estar ali uma hora, uma hora e meia. Mas ninguém fica uma hora e meia sentada no vaso com o celular na mão. Eu fico? Não. Fico, França. Tu fica fugindo de alguma coisa. Não fico fugindo de alguma coisa. Eu fiquei ontem. Vou dar a notícia. Você foi a conquistação e o final. Saiu, França. Tu sabe o que é? Só assuntos levam. E as 10 bolinhas, Ju. O que que tu bebeu ou comeu? Tomou água? Eu tomei 3 litros d'água. Saiu? Olha, França. Escorregou lindo. Era uma caixa de som. Tu sabe o que é? Tu tá transitado. A hora que saiu a pedra, parecia uma bola no funil em volta do vaso. Era uma JBL. Isso. Era uma JBL, assim, ó. Aquela... Isso? Aquele tubinho da JBL. Aquele tubinho. Parece um tubo de tênis. Que coisa de novo tu ficar 3, 4 dias contispado do intestino. Parecia um tom d'água do Sotelo. Não, eu vou dizer assim, ó. Estourou o ventil. Mas estourou o ventil de uma forma... Rachou um vaso. A sensação de liberdade, a sensação de... É maravilhosa. A sensação de parir. Só quem ficou 3, 4 dias... Sem ir. Sem ir, entupido, como se diz. Cara, dói os rins, o fígado, dói tudo. Saiu. É como tirar um peso lá dentro da gente. É. Tá bem. Obrigado. Obrigado por quem? Pra vocês que me deram a dica. Toma muita água, come mamão. Ah, entendi. Lembra? Eu não tinha o mamão babaia. Babaia. Lia Baques, boa noite. Boa noite. Elisete Dornelles, boa noite, menino. Oi, Elisete. Vocês são os melhores. Somos os melhores, Elisete. Elisete. Tu tem faltado aqui um pix do clubinho, hein? Valeu, Elisete. Vinícius. E aí, pessoal, boa tarde. Cara, eu sou construtor e eu já fiz banheiro com uma tomadinha do lado do vaso. Pro bonito cagar, dando uma carguinha no celular. É, eu tô fazendo, cara. Cara, é, França, isso aí não sou eu que trago, é os especialistas que dizem que aumenta mesmo a possibilidade das hemorroidas. Tu vê, né? A tomada era do lado da... Do vaso. Não, da pia, né? Sim. Ligar um barbeador, ligar um secador, alguma coisa ali, né? Agora do lado do vaso também. Embaixo do papel higiênico, tu vai puxar, tem uma tomada. Tem uma tomada. O papel higiênico já é USB, já liga nele. Vaso USB, tu engata nele ali, tum, pronto. Do lado de onde tá perto o... França, é que vocês brincam com isso. Eu sou tão desconectado que vocês sabem que ontem eu tive um contato com o Kel, que até hoje eu sou chamado de burro, de idiota por vocês, vocês riem por Kersh. Com razão. O que eu fiz, França, por exemplo? Não, o exemplo dessa situação do André aí é que ele está no grupo da Jovem Ritz aqui e ele mandou, escreveu o telefone dele pedindo no grupo com a seguinte mensagem. Oi, Kel. Me chama nesse número. Me chama nesse número, oi. Me manda um oi. Me manda um oi, ele disse. Oi, Kel, me manda um oi. Eu não tinha o óculos dele. Ele estava... Mas tu está no mesmo grupo. Mas eu queria falar com ele em particular. Mas tu chama ele em particular. Como? Tu vai lá em cima, onde diz o nome do grupo, clica ali e embaixo estão todos os integrantes do grupo. Tu só escolhe o que tu quer, clica no cara e conversa com ele. Ele disse que não tem meu contato. Outro dia ele precisava falar comigo e ele me chamou direitinho. É falta de atenção. Não, não pensa. Isso aí é doença, hein? Tem lugar. Mas eu... Fora eu que estou dormindo. Que está no mundo da lua, como diria o nosso ex-prefeu. Não, eu estou que nem no mundo da Peppa Pig, do Bendez, do França e da Froze. Ele está assim. Eu vivo sempre no mundo da lua. Carlos Valença, Flávio Risso, boa noite. Boa noite. E aí? André, Neuvan. Professor. Professor, né? É, professor. André, manda uma... França e André, manda um abraço, um parabéns para a minha mãe, que hoje está fazendo 87 anos. Que legal. Pá, abraço para a mãe do Neuvan. A mãe do Neuvan, abraço. Extraordinária, mãe, extraordinária pessoa. Oitenta aí. Sete. Mandamos um abraço para a tua mãe, agora tu manda um pix, Neuvan. Manda um pix para nós aí. Anderson Santana em Caxias. Abraço. Boa noite. Abraço, Yolanda Lemos e Yara Alves está mandando. André, toma água com limão. Para? Eu não sei se é para o primeiro, para o que tu estava entupido ou para o... Entupido. Para a hemorróida. Eu acho que a água com limão é para hemorróidas. Bom, então tá. Cátia Cristina, Rafael Oliveira, Diego Oliveira, André, inimigo da modernidade digital. É, mas... Depender dele nós estamos roubados. Isso, em compensação, França. Justino Coventi. Sobre as lombadas, cada dia aumenta uma, duas na cidade. Cara, que retrocesso. Que pensamento pequeno da prefeitura. Que pensamento pequeno do trânsito. Você tem mais fluxo de trânsito rápido na cidade. É lombada em tudo que é lado, mas pelo amor de Deus, as lombadas não são a solução. A solução é os motoristas dirigirem corretamente, respeitarem as preferenciais. É um absurdo, né? Tigo no Guaiana andando de ré. Essa que é a verdade, andando de ré. Concordo com o... Justino Falcão. Justino. Concordo plenamente. Mas é o efeito colateral. Do água com limão? Não. Ah, um das lombadas são os efeitos colaterais. O cara é um trânsito caótico com motoristas despreparados. A gente tem esse efeito colateral, hein? Sinaleira, lombada, tudo isso. Agora, França, quando tu fala caótico, tu tá elogiando. O trânsito uruguaiano é um caos, principalmente pelos motoristas. Tem muita, muita gente despreparada andando por aí. Na contramão, né? Não precisa me lembrar que eu sei que na contramão me pegaram o carro. Já me bateram, tudo tranquilo, fica tranquilo. Mas despreparados, França. Desconcentrados. É. Uruguaiana, sim, é assim. É assim, sim. O pessoal quer saber aqui de quem é a responsabilidade dos meios-fios? Ué, da calçada. Da calçada do proprietário? Como assim? Quem vai fazer? Ah, não, meio-fio é a prefeitura, né? Não, não, não. Meio-fio é prefeitura. Se é o meio-fio da frente da tua casa, a proprietária é tu. Não, proprietária não. A responsabilidade da proprietária é a prefeitura. A responsabilidade é a prefeitura. Porque a prefeitura, quando vai asfaltar, faz o meio-fio. Já é o meio-fio. Inclusive, é ela que pinta os meios-fios. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos uma árvore em frente de casa. Não sendo eu. Tô dando um exemplo. De uma árvore que tu plantou e tem uma raiz enorme. Mas ela não é tua. Que ela vê... A árvore é minha, gente. Não, não é. Não é? Tem que ter árvore. Se ela tá na rua, ela é pública. Ela tá na calçada. Não interessa. Não interessa. Quer dizer, então, que a árvore que eu plantei não é minha? Não é tua. A garagem que eu quero estacionar na frente da minha casa... Não é. Então, o que é meu? Então, nada é meu? Na rua, nada. Vou ter que dizer que nem a tua casa. Pra frente, nada é teu. Até porque... Eu tenho responsabilidade, mas não é teu. Tu quer falar em direito? Sim. Quero falar em direito. Aquela casa que tá na esquina, em cima de uma rua ali. Vamos falar? Vamos seguir falando ou vamos parar por aqui? Não, paramos por aqui já. Paramos por aqui. Pô, é que eu acho engraçado que eu tô falando assim, ó. É que essa árvore... Tá falando tão bem, né? Essa árvore tem uma raiz muito grande. Tá. Invadiu a calçada, levantou a calçada e invadiu por baixo do meio fio. Sim. O meio fio, ainda assim, é a prefeitura que arruma? Sim. Mas se tu quiser arrumar, não tem problema. Com certeza essa árvore é antiga. Porque se tu for ver hoje, até pra plantar uma árvore, tu tem que ter autorização. Se eles vão te indicar qual é a árvore adequada pra não levantar... Não, aí eu acho justo. Porque tu não pode plantar uma árvore em frente da tua casa que vai atingir 30, 40 metros. De raiz. De raiz ainda. Falar em raiz, a base do João Batista da tarde de Ribeiro, hein? Por quê? Sim. O bombeiro. É bombeiro, não? Sim, raiz, depende. Não, não é brigadista, né? Brigadista. David Oliveira, exatamente, França. Efeito colateral de uma sociedade sem educação. É. E falta fiscalização também, né? Hum... O que falta é... O preparo, os nossos CF Coisas aí, que também... Olha, tem que contar, hein? Marli Moreira, boa noite. Boa noite. E o Stáquio também... Foram. E o Stáquio ou a família Ormazábal? Foram os donos do Hotel Gloria? Sim. Sim, foram muito... Até hoje. Não sei. O Hotel Gloria fechou, França? Sim. Fechou, mas tem gente lá dentro. Isso. Isso eu não tenho perguntado. Está fechado agora. O público está fechado. Falta de educação, por isso eu não te perguntei. Tu tem que te atender. É verdade. Muito obrigado. Muito obrigado pela consideração. É um intervalo para a reunião. Eu só perguntei assim, ó. O Hotel Gloria fechou? Fechou. Eu vou aqui o osso até embaixo d'água. Quer ver? O inglês do Yazid sempre deu voz aos alunos. Voz para viver meus sonhos. Voz para impulsionar minha carreira. Voz para a gente se conectar com o mundo. Voz para os meus alunos se expressarem dentro e fora da aula. O inglês do Yazid te dá voz para você ganhar palco no mundo. Matrícula isso já. Siga nas redes sociais. Arroba Yazid, underline uruguaiana. A famosa marca Leves, que veste toda a família. Agora no Bar Free Shop, com descontos de até 30%. É isso mesmo. Leves Original, a marca mundial, com até 30% de desconto no Bar Free Shop. São poucos dias de Leves, com até 30% de desconto no Bar. Aproveita, vem para o Bar comprar a tua Leves, descontos de até 30% e até 12 vezes sem juros. Você sabe e conhece, a Leves é do mundo e o Bar Free Shop é daqui. É nosso, o Bar é teu. Conheça a Construtora Vortex, sempre construindo sonhos com qualidade e segurança. Líder de mercado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Certificada pelo ISO 9001 e Caixa Econômica Federal. Invista com confiança, construa sua história conosco. Vendas de imóveis e construção de apartamentos. Realizamos sonhos. Construtora Vortex A PS tem qualidade em produtos. A PS tem o melhor atendimento. A PS tem tudo o que você precisa. A PS tem. A PS tem. Economia um ano inteiro. A PS tem sua casa mais bonita. A PS tem. Almofada, travesseiro, tem toalha pro banheiro. A PS tem. A PS tem. Vem Tramissões. A parceria certa para a sua obra. Aqui você encontra o que precisa. Do alicerce ao acabamento e até a decoração. Tudo à pronta entrega no maior estoque da região. Visite o nosso showroom e conheça as melhores opções para a sua casa ou negócio. Além dos melhores acessórios e utensílios no nosso bazar. Pensou em construir e reformar? Pensou em missões, materiais de construção? Aqui na Max Imagem, a sua saúde é nossa prioridade. Realize os seus exames com quem é referência em diagnóstico por imagem. Agora com a nossa nova ressonância magnética com inteligência artificial. E também tomografia computadorizada, ecografia, mamografia digital, decintometria óssea e radiografia digital. Agende agora mesmo pelo WhatsApp. Nove noventa e nove zero zero cinquenta zero dois. Venha cuidar da sua saúde aqui na Max Imagem. Atual Baterias trabalha com as melhores marcas do mercado. Moura, Eliar, Tudor, entre outras. Mas a atual é muito mais que uma loja de baterias. Tem peças, serviços e acessórios para o seu carro. Troca de óleo e filtros, troca de amortecedores. Recondiciona amortecedores e entrega com garantia de seis meses. Mecânica especializada em suspensões e freios. E atenção, a atual não cobra a troca de baterias e amortecedores. Vá visitar o Auto Center Atual Baterias. Doutor Maia, quarenta e um setenta. Ou chame no Watts, nove 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 quarenta e cinco oitenta oitenta e dois. Me leva a Rádio Taxi. Complicativo Taxi Mil. Nesta Páscoa, faça a alegria da família com as melhores opções de chocolate no Central Free Shop. Oferecemos uma seleção irresistível de barras de chocolate importadas. Toda a linha exclusiva de chocolates Planalto e os mais divertidos ovos de Páscoa infantis. Tudo para tornar a sua celebração ainda mais doce e especial. E o melhor, você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros em todos os cartões. Venha nos visitar e descubra o verdadeiro sabor da Páscoa. Central Free Shop, o melhor da Páscoa mais perto de ti. Duque e Domingos. O restaurante Ípica, a partir das 11 da manhã, serve o melhor buffet da cidade. Por quilo ou livre. E você pode servir e levar para casa também. À noite, o Ípica se transforma em pizzaria com o mais completo rodízio de pizzas da região. Mais de 40 sabores entre salgados e doces. Mais a típica gastronomia italiana. Refri liberado e tudo incluso em um único preço. Restaurante Ípica. Domingos de Almeida 1594. Fone 3411-0892. E você pode pedir pelo site www.restauranteipica.com.br. Essa é pra você. Plantão de Implantes Magic. Dias 14, 15 e 16 de março. Você que sonha com implantes dentares, mas ainda não teve como começar o seu tratamento, não fique de fora. Na Magic, somos especialistas em implantes dentares. E oferecemos os melhores implantes do mercado. A nossa equipe uniu forças pra trazer um plantão com todas as facilidades que você merece. Plantão de Implantes Magic. Agende já. 9, 9612, 4066. O restaurante Ípica, a partir das 11 da manhã, serve o melhor buffet da cidade. Por quilo ou livre. E você pode servir e levar pra casa também. À noite, o Ípica se transforma em pizzaria, com o mais completo rodízio de pizzas da região. Mais de 40 sabores entre salgados e doces. Mais a típica gastronomia italiana. Refri liberado. E tudo incluso em um único preço. Restaurante Ípica. Domingos de Almeida 1594. Fone 3411-0892. E você pode pedir pelo site www.restauranteipica.com.br Já pensou em morar com vista pra o pôr do sol mais bonito da fronteira oeste? Residencial Morada do Sol, na Avenida Pinheiro Machado. Terrenos com infraestrutura completa e matrículas regularizadas pra financiar. Lotes prontos pra construir. Ruas pavimentadas. Água, esgoto, iluminação pública de qualidade. Terrenos a partir de 75 mil reais. Parcelamento direto com a urbanizadora ou financia sua construção. Venha fazer uma simulação. Morada do Sol. Contate e agende pelo 99611-3939. Promoção imperdível nas lojas Moda Pé. Sandálias com preço único. R$ 99,90 ao par. E com mais R$ 10,00 você leva o seguro par. E para os apaixonados por melissa, você compra um par de melissa e leva outro por mais R$ 10,00. Garanta na Moda Pé sua sandália favorita com preço incrível. E o melhor, você pode parcelar as suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões de crediário. Te esperamos em nossas lojas. Não perde tempo. Moda Pé. Três lojas pra você ficar sempre na moda. Você ama seu pet? Na Eco 3 Rações cuidamos do seu companheiro com carinho e qualidade. Encontre as melhores marcas e os melhores preços. De BR Foods a Panelaço Pet. Especial Dog e a Royal Canan. Temos tudo pro seu amigo de quatro patas. Rações, acessórios, casinhas, caminhas, vermífugos pra cães e gatos, comidas pra aves e muito mais. E promoções incríveis. Visite uma de nossas duas lojas pra melhor atender. Gonçalves Viana 1438 próximo ao cemitério. Ou na Flores da Cunha 3395 na quadra da Eco 3. Se tiver calor, chama no WhatsApp 984419109. A entrega é grátis. E precisando de banho pra o pet? Ligue 34141291. Também é o WhatsApp. Eco 3 Rações. O super do seu pet. É muito legal. Clube Jovem Hits. É legal demais. Muito bem, estamos de volta com o Clubinho. Que baita programa. Edição desta quarta-feira, 13 de março de 2024. O Clubinho aqui reunido com a turma toda. É uma galera, França. É uma galera, França. É uma galera, França. Uma galera, uma galera. Uma galera. Uma galera. Cissa Guimarães. Cissa Guimarães é a mais nova contratada da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que é uma estatal. Ou seja, é uma empresa do governo. Ela vai receber um salário de 70 mil reais. E vai apresentar o Sem Censura na reestreia daquela TV que tinha sido extinta. Lembra? No Bolsonaro ele acabou com a TV Brasil. Mas o Lula trouxe de novo a TV Brasil para o ar. E agora contratou por 70 mil a Cissa, que vai apresentar um programa semanal. Cissa Guimarães. O programa vai custar 5 milhões, porque vai ser produzido por uma terceirizada, uma fábrica, entretenimento e participações, certo? Então vai desembolsar 5 milhões para que esta produtora faça o programa. Encostando os amiguinhos. Encostando a turma toda. Lembra que ela estava na campanha eleitoral dele. É, não adianta. É o famoso rebote, né? É o famoso rebote, rebote aqui, rebote ali. 70 mil para apresentar um programa. Cássio Melo. É um bom salário, não? Extraordinário salário. Ganha mais que o ministro da Justiça. Imagina. Mais que o Alexandre de Moraes do STF. Para apresentar um programa semanal. Cássio Melo, ele diz, enquanto não deixaram de usar o celular dirigindo, não vai adiantar nada. Sim. Não deixaram de usar o celular dirigindo. Isso é um hábito que está se tornando super comum, né, Francisco? Delfino Gonçalves, diz que mora lá em Gramado. Aqui não tem sinaleira e o trânsito funciona. Claro, né? Claro. E as faixas de pedestres também são respeitadas. É, outra cultura. A Serra Gaúcha, né? Já que estamos falando em gol... Quem é agora, Francisco? Ah, André. Quem é agora? Quero te ouvir. Quem é agora? Sou eu. Só mandar um recadinho lá para a padaria que está preparando. A padaria está preparando os farroupilhas para mandar. E se não mandar, não vai ter mais abraço. Presidente Vargas, 3993, segundo andar. Isso, manda aí. Entrada pelo café. Entrada pelo café. Café. Ele vai mandar quatro farroupilhas? Quatro farroupilhas. Se não mandar, ele já sabe. Vou bloquear ele do Facebook. Isso, bem prensado e com duas fatias de presunto e queijo, hein? Tu sabe que... Isso. Isso. A gente é exigente aqui. E a Gigi. A furacão do CPI, ela foi conhecida como a furacão da CPI, a assessora parlamentar Denise Rocha, não sei se vocês lembram dela, uma loirosa, ela compartilhou com seus seguidores um pedido inusitado. Ela recebeu um pix e um pedido de casamento. Ela recebeu um pix. De quanto foi o pix? Não é de Coca-Cola? Não. De água mineral? Um centavo. Um centavo? Ah, é só pela mensagem mesmo. É. Só pela mensagem. Eu recebo milhares de mensagens todos os dias. Parece que o rapaz aí teve uma ideia criativa para chamar a atenção. E chamou a atenção de um centavo eu fui ver e estava lá na mensagem. Quer casar comigo? E aí? Não, pelado. Ela levou na esportiva, né? Devolvia dois centavos para ele. Não, pelado. É. Verdade. Fala, cara. Agora sou eu. É... Quem é agora? Mas vai te interessar, André. Porque saíram lá. Eu não consigo falar mesmo. Eu vou dormir agora. Está rolando aí as justificativas dos jurados do Carnaval. Carnaval! Carnaval! Justificativas sendo publicadas aí. O Sambaçu já... Quem quiser, vai lá no Sambaçu que lá tem todas. Sambaçu.com. Lá estão todas as justificativas. Em inglês quer dizer justificativas. Justificativas. Bom, o que acontece é o seguinte... Vamos ver algumas notas que chamaram a atenção rapidinho aqui. Por exemplo, aquele 9.5 que a gente comentou. Rush, nós tomar 9.5? Pois tomou esse ano, né? E qual o quesito? Tomou no quesito... Esse ano, ano passado. Abre alas. Abre alas. 9.5. Que é a quesito aqui em Uruguaiana, né? E aí, o glorioso jurado escreveu o seguinte, ó. Este que deu o 9.5. Deixa eu ver se é ele mesmo. Aqui. Será este? Deixa eu só conferir aqui e ver se é ele mesmo, viu? É, esse aqui. 9.5. Ele diz o seguinte, ó. Ao passar por módulo, pelo módulo, A escola apresentou falhas na confecção das mãos e braços no primeiro elemento da alegoria. Ainda, nesta primeira parte da alegoria, o excesso de destaques acabou poluindo, diminuindo e dificultando a leitura. A distribuição desses destaques não facilitou a compreensão. Olha. Olha. Problemas na concepção de elementos e adornos resultaram em baixa qualidade plástica das alegorias. E alguns elementos, e ele coloca entre parênteses leques, pergunta se seriam leques, estavam danificados, quebrados, rasgados. Por isso, da nota 9.5. É. Gostei? Gostou do quê? Da justificativa? E o que mais te chamou a atenção aí nessas justificativas? A questão do enredo, por exemplo, dos 9.7, porque muita gente comentou, muito nós comentamos aqui, sobre o enredo, esses enredos religiosos e tal, que é de difícil entendimento para quem não está ali julgando. Não é do tatame. Ah, é. Porque os jurados, na grande maioria, colocaram a dificuldade na leitura das alegorias e das fantasias, de algumas, não todas, de algumas alegorias e algumas fantasias, dos Roussinóis, por exemplo, que foi a escola que mais focou nesse tema religioso. Também a Imperadores do Sol teve esse tema. Marduk também teve? É, mas a Marduk era mais outra viagem ainda, que também, enfim, não sei. Eu abri o enredo errado aqui. Mas a... Tomou remédio? E então eles justificaram a dificuldade na leitura. Tinha fantasias de determinada coisa que dizia ali e que eles olhavam para a fantasia e não batia com o que estava querendo representar, pelo menos na ideia deles. Essa é a dificuldade daquele carnaval montado como uma coxa de retalhos, né? É diferente, por exemplo, do que faz o CTRL-C, CTRL-V do campeão aí. Jefferson Lima? Não é? Ele vem com tudo. Então ele tem um enredo. A proposta está ali. Está na fantasia. Está nas alegorias. Estão ali. Que eu acho... Já nesse outro, que tu compra uma parte da fantasia... Tinha a escola de samba que tinha duas fantasias na bateria. Na mesma ala. Porque não veio o número suficiente de fantasias e não tinha. E aí tiveram que se socorrer de outra. De outro lado. E aí montaram uma ala, uma bateria com duas fantasias. Aqui, por exemplo, no quesito fantasias... É... Bateria napolitana. Um dos jurados citou que quatro alas, em quatro alas, não houve adequação na concepção das fantasias quanto ao tema proposto. Ou seja, não tinha nada do que... Justificando. Essa justificativa com relação aos roxinóis. As fantasias. Dos roxinóis. Pelas notas baixas que o roxinóis levou em fantasias, enredo e... E abre alas e alegorias, porque tudo é visual, né? Sim. Então todo mundo viu o que era... O que que estava passando ali. E o jurado citou aí que quatro alas não teve... É... Adequação ao enredo. Tipo, o que eu estou vendo aqui tem coisas que não tem nada a ver com o enredo proposto pela escola. Uhum. Tá. Ah, entendi. Então são essas justificativas aí que... É, alguns problemas. Por exemplo, da Imperadores, que tanto você comentou aí das alegorias, né? Com problemas de acabamento, foi justamente o que os jurados apontaram. Aqui, por exemplo, ó. A escola apresentou alegorias pertinentes e sua proposta, mas... É... Faltou um melhor cuidado com o carro número dois, que todo mundo viu que faltou, né? Quanto ao... A forma do cenário para uma melhor evidência da proposta, porque era uma caixa? Era o dois, que era uma caixa ou o terceiro, o último? Porque era um coisão grande assim, né? Eu acho que era o segundo, né? Pois é. Aí, no terceiro carro, faltou um melhor cuidado com o acabamento, com a cauda do cavalo, que estava descascada e quebrada. O dragão do lado direito tinha uma ponta na cabeça quebrada e descascada. Então, são questões que as pessoas viram, né? Achei curioso aqui uma das justificativas aqui da cova sobre... Eu vou ver aqui qual é a justificativa em... Fantasia, a agremiação não apresentou falhas a serem despontuadas. Ah, eles justificam os dez. Né? Eles têm que preencher um... Ou seja, está justificando... Tu vê? Que a agremiação, que a escola, não apresentou falhas a serem despontuadas. Isso é uma novidade que eu não sabia. Tu justificaram dez. É. Só aqui isso, né? E a mais comum argumentação nas fantasias é este. Não havia adequação na concepção das fantasias, o que não deixava clara a proposta do enredo. Aquilo que eu falava. Tu compra uma ala daqui e vai adequando aquele enredo ali. Só que não cola, cara. Não cola. Não é porque é bonito, porque é vistoso. É maravilhoso. Mas não tem nada a ver com o enredo. Sim. Ponto. Eu queria conversar um pouquinho mais sobre o Jefferson Lima. E queria só chamar a atenção também aqui... Te passo a parte mais uma vez. A respeito aqui dos roxinóis. é quando um dos jurados, eu acho que é em evolução aqui, não sei, me ajuda, Dalcio. Vai, vai, vai. Reclama. Eu vi lá quando foi postado a primeira vez, depois foi apagado lá no grupo. Reclama das alas que não cantavam. Harmonia. Harmonia. Então tá aí. Ele citou ali o número das alas que não cantavam. Número. Ala. Um, dois, três, pá, 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 pá. Não cantavam. Não tinham canto. E tinham alas que cantavam apenas o refrão. O refrão. E aí, França... E aí vem aquilo que a gente falava. E aí tu não tava lá na transmissão, mas é o seguinte. Dá pra cantar o samba? Não dá, né? Difícil, cara. É muito difícil. E a cova da onça também perdeu em harmonia três décimos e as justificativas basicamente a mesma. Tiveram alas que não cantavam e alas que cantavam apenas o refrão. Temos duas situações aí. Ou o samba é muito difícil no caso da cova, né? Não. No caso do roxinói, sim. Ou são integrantes que chegam na hora só pra compor o número. E tu sabe que... Aí eles não ensaiaram, não. Que isso aí foi detectado pela direção da cova no ensaio. O último ensaio que teve da Prado Lima pro lado do Obelisco. Eu estive lá e o pessoal das alas dizia pra eles, cantem, cantem. E uma das integrantes das alas dizia, nós não temos mais fôlego. Andaram meia quadra, hein? E não tinham fôlego. Eles não sabiam a música, né? Samba. Samba da cova. Tá aqui, ó. A harmonia da escola prejudicar as alas 2, 6, 7 e 16. Não entoaram o canto. Samba pela avenida. Depois teve um buraco, um hiato entre o primeiro casal e mestre-sala e porta-bandeira. E a ala 1 ocasionando um vácuo de som perceptível e desproporcional. Eu não vou conseguir falar, né, Franço? Mais aqui, ó. Quando passaram nesse módulo, segundo jurado, as alas 3, 9 e 18 não entoaram o canto. Não desfilando com vigor e empolgação. E aqui tem mais. A Xuxa. As alas 1, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23. Passaram por esse módulo e não ecoaram o canto do samba na avenida. Certo? Enquanto a ala 7 só cantava o refrão. Então são quantas alas, bicho? Todas. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 23. E aí tem... A Andréia fala... Não, não, eu ia falar, não, eu não consigo falar. A Andréia mandou a mensagem para o Jefferson Lima. Isso, eu quero falar. E junto dessa mensagem já vai a justificativa do Samba Herredo da Cova, que tirou 9.8. Que é dele, né? Ele e mais parceiros. Na letra tiraram um décimo pelo excesso de rimas repetidas. Como rendar, dançar, olhar, chamar. Ele sabia disso porque ele tocou aqui nesse assunto no podcast. Quando ele falava e defendia no podcast as rimas do verbo no infinitivo. Ah, 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 ah. Para que eu possa dançar, você vai ficar até amanhã. A mulher é rendar, a mulher é rendar. Sabe? Eu, eu particularmente... Aí tem opinião pessoal, tá? Eu acho pobre. Achou muito pobre a rima com o verbo no infinitivo. Não dá. É muito pobre. E é a que, por exemplo... É pior do que dor com amor. É a justificativa mais comum de ler é rima pobre. Exatamente essa expressão que usam. Rima pobre nessa questão do verbo no infinitivo. E aí tiraram um décimo. E o outro décimo que tiraram foi na melodia. Numa parte em que ele diz... Se borrando, seu bando saiu ferido. Era ferido, né? Acho que era ferido. E aí ele disse que essa parte apresentou desequilíbrio tonal no tom, no tom, né? Sendo melodicamente baixo ao ponto do canto deixar de ser entendido. Então ficou uma coisa muito encimada, uma palavra da outra e ninguém entende o que está sendo falado. Foi mais um décimo tirado. Perdeu dois décimos em São Ben-Rê da Cova. E aqui tem uma crítica... Tem uma crítica aqui para os roxinóis do grupo de harmonia, hein? Afinação dos puxadores em relação ao puxador principal, mais baixa em diversos trechos, criando um desequilíbrio tonal no samba e prejudicando, principalmente, o entendimento da melodia nesses trechos. Laroyer, Guiar e Filho de Ogum. Será que o André tem razão agora, hein? Sempre tive! Sempre tive! Vamos deixar ele falar agora. Me deixa ele falar só 30 segundos, professor. Vai, vai, fala, Catanduva. Porque eu não consigo falar, França, uma vez eu levo uma brincadeira e não consigo falar. Então é o seguinte, está aí a comprovação nessa justificativa que o meu pássaro negro, meu chupim negro, tem que dar um tempo. Mas é ele ou a harmonia, os outros colegas de vozes ali? Eu quero mexer nele. Eu quero dar uma chance para o Zé Paulo, coisa, mas tudo bem. Mas, França, sobre a harmonia do canto, do qual aí os jurados, eu disse várias e várias vezes aqui, eles vêm para ver somente o erro. Eles querem procurar o erro e encontram o erro. E o que me interessa é... É isso aí, para quem está julgando é o erro. Ele quer ir atrás do erro. E quando na harmonia do canto ele coloca o número das alas das quais não cantaram, não entoaram o samba, isso fica extraordinariamente justificativo, entendeu, França? Ele está dizendo onde é que ele viu. Mas se isso acontece, porque muitas vezes o samba é difícil, mas na maioria das vezes, França, porque o componente se apresenta dois, três dias antes do desfile da escola de samba da avenida. Tu não encontra o componente, aquele assíduo que vai 20, 30 dias no ensaio. E depois isso repercute dentro do tatame. Porque o cara não vai cantar, ele não sabe o samba inteiro, vai cantar só o refrão e termina se perdendo décimos de um carnaval por esse motivo também. E outra coisa que eu tenho a preocupação é com fantasia. Mas por isso que eu ia trazer o Jefferson Lima nesse assunto. Porque ele faz o enredo, certo? Sim. Ele faz o samba enredo. Sim. Também. E ele confecciona na cabeça dele tudo as fantasias, França. É, tem alguém que desenha para ele. Que desenha para ele dentro do enredo que ele está lá fiscalizando. Então quando ele vem, ele já traz aquilo que a gente falava, do combo. Isso. Vem pronto. Vem pronto. É difícil dar errado. Então não tem como. É diferente do resto. Que? Que vai cadando um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa, França. E eu levo para algumas escolas, não vou levar para a maioria, porque eu não sei dessa situação. Mas no dia do desfile, ou na véspera do desfile, tem escolas de samba que se socorrem na Barra, se socorrem no Uruguai, se socorrem em Livramento, Alegre, para completar uma fantasia que não está dentro do enredo. É isso aí. Então só pode perder o carnaval muitas vezes por isso também. Que o Jefferson Lima não deixa essa brecha. Porque ele fiscaliza a fantasia que alguém desenha para ele, dentro do enredo que ele fez. É verdade. Então isso é profissionalismo, é competência, fiscalização, ele está avaliando. Então quando o jurado justifica o que justifica e dão o número da ala e diz o que acontece na alegoria, que faltou dedo, faltou braço, eu fico feliz. Mostra por que que falhou. Por que que falhou. E aonde falhou. Claro que a tristeza me dá quando eu vejo que a minha cova, a nossa cova, por exemplo, às vezes vila sem braço, sem pescoço, meus coisos caídos e caíram. Carnaval. Isso que irrita a gente, parece que ninguém vê o pescoço quebrado. E falando em cantar, que tu falou ali, harmonia, a única harmonia que tirou nota 10 foi a Ilha do Marduk. O resto, todas foram despontadas. Pra te ver. Olha aí. Tu pega o samba da Ilha do Marduk, não é só os componentes que cantam, tu pega a arquibancada. Os camarotes todos cantam, porque o samba da Ilha na voz do Igor Sorriso impressiona pela facilidade de cantar o samba da Ilha, tia. Agora, o nosso nem suíço canta. É uma dificuldade, cara, pra cantar o samba dos roxinóis, porque é muita palavra de polonês. Deixa que eu falo do roxinóis, não se mete. Entendeu? Não dá, poxa. Então tá aqui, ó. Quem usa a camisa na rua e na boa, tá aqui. A camisa dos roxinóis tá no meu peito. Tá com hemorróida? Então é isso. Os roxinóis perdeu, por exemplo, um décimo na bateria. Que há tempos, quer dizer, há muito tempo não perdia. Não sei, acho que o ano passado até foi descontada também. Depois daquele BO que deu, que vai desfila, não vai desfilar e tal. Ela perdeu um décimo de um dos jurados. E o jurado justificou o seguinte, ó. Não manteve a sustentação no andamento rítmico da bateria diminuindo entre 5 e 7 BPMs, que são as batidas, né? Então, tava numa pegada e daqui a pouco, pum, caiu um pouquinho a pegada. Ou aumentou um pouco a pegada, ficou mais rápido ou ficou mais lento. Não manteve a sustentação, segundo o jurado. Eu fico satisfeito com a justificativa, França. Pelo menos tem. Eles colocam o dedo na ferida, diz onde é que foi. E nem sei quem são eles, porque eu acho que os jurados que vêm aqui avaliar o carnaval de Guaiana, ninguém fica sabendo o nome nem antes, nem durante. E talvez agora, só depois. Quem são eles que estão vindo? E assim como eles chegam, eles vão embora na manhã da apuração. Pra não estarem presente aqui, que faz parte do contrato, né, França? Sim. Isso aí. A Cova da Onça perdeu também, por exemplo, no quesito Abre Alas perdeu um décimo. O que que disseram? E o jurado disse, deixa eu achar aqui, Faltou cuidado na disposição dos destaques na alegoria, prejudicando o impacto visual. A escultura principal sobrepôs ao primeiro destaque. O terceiro destaque ficou encoberto pelo desnível do queijo. E o quarto destaque não tinha altura suficiente pra harmonizar a composição do carro. E outra coisa que o Glaucio comenta aí o tempo todo, França, De uma situação que na minha escola, nos roxinóis, na verde e branco, que eu adoro, amo de paixão. Mas que tá tirando esse lugar quarto, quinto, quinto, quinto difícil aí. Como nós perdemos aquela essência, aquela raiz que os roxinóis sempre tiveram. Que eu olho pra cima, lá pra aquela luz, e lembro como se fosse hoje. Nós perdemos o visual, França. O luxo. O luxo. A fantasia bem acabada. Aquele brilho. Onde é que tá o visual da escola de Sambos Roxinóis? Que quando viam jurados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, o Raico Parta, Aquele visual já impactava. Sabe por quê, André? O que que aconteceu com a minha escola de visual no brilho? É simples. As pessoas que financiavam os roxinóis não estão mais lá. Eles não dirigem mais a escola. Quem era presidente dos roxinóis nessas fases aí que tu lembra? Borrego. Borrego. O Jair Rodrigues. Cuca. 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 E outros tantos aí que passaram. Ah, cara. Soma-se a isso um enredo fraco. Sim, sim. Mas às vezes... É que não tem mais quem fiche. Essa que é verdade. Isso. Mas mesmo às vezes... O próprio Luzardo, a família Luzardo, que bancava. Magda. Era impressionante o visual daquela escola, o impacto que dava já no primeiro carro, nas alegorias, na comissão de frente, isso, aquilo. Hoje era uma escuridão esse carnaval dos roxinóis. Fantasias azul marinhos, preta e coisa. É o que é? E o interessante é que eu me lembro que na transmissão as pessoas ficavam bravas por causa desses comentários. Mas podem ficar, é questão de opinião. Dessa questão da identidade. Ah, mas a gente estava vendo que a escola tinha se descaracterizado. Não só tinha feito um enredo e um desfile confuso, como também perdeu a essência, a identidade. A essência, a identidade da cor verde-branco. Essa referência. Nós somos verde-branco. Claro que não precisa ser de ponta a ponta. Não, mas quem sabe, 99% do destino de verde-branco, que impacta. Por exemplo, essa tua camiseta aí, aparece mais cova do que... A estação primeira da Mangueira, tu vê ela sem o verde-rosa, não tem cova. Não tem, é o que mais mantém. A imperatriz do Provinense, Cláudio. Tem que ter uma predominância. Não vai ser de ponta a ponta, porque o enredo pede alguma coisa diferente. Tu vai botar o verde-branco, tu vai botar o dourado, entendeu? Porque nós sempre tivemos muito visual, muito brilho. O verde e o dourado sempre predominavam. Você lembra que era impressionante aquilo? Concordo. Concordo plenamente. E aí tu sente essa saudade. E aí opinião é opinião. Não quer ficar brabo, fica. Não quer, não fica. Mas é o que eu vi nesse desfile. Muita cor, muito colorido. E perdemos a essência, a identificação da verde-branco, do visual, do brilho e do luxo. Teve o carro lá que era vermelho, preto e branco. Imagina. O outro dessa... Mas claro que por causa do enredo. Claro. Mas então faça um enredo onde traga de volta. Isso que eu digo. Você soma ao enredo o que está acontecendo com as coisas. E não podemos deixar de falar também, né, Franz? A falta eterna que irá fazer o saudoso Tuca Severo, cara. O Tuca Severo vai fazer uma falta. E que isso não tem mais o que fazer. Que não tem mais o que fazer. Isso aí não tem saída. Tu não vai buscar um substituto pra ele a altura, mas tu pode achar próximo dele. Não, mas tem. A altura tem. Claro, claro que sim. Tem? Claro que sim. Claro que sim. Os principais do Rio, por exemplo, esse que teve aí da ilha do Marduk. O que esteve no Rostinóis há um tempo atrás. É Mangueira. Isto? Se nem em França. O carnavalesco da ilha do Marduk é o carnavalesco da Mangueira desse ano que vem. Bom, então tá aí uma aposta que nós temos que fazer. Agora eu pergunto. Eu pergunto. Não ganhou. É carnavalesco da Mangueira. Mas não ganhou aqui. Não ganhou aqui, mas... Pra te ver como não é o suficiente. É, não é o suficiente. Mas ele chega, né? Chega chegando. Chega ali. Primeiro e segundo, tá ali pontendo. Chega na briga. Porque ele é um carnavalesco que vai trazer alguma coisa que não se possa mudar. Não, é que tem uma coisa... As cores da escola. Tem uma coisa importante, né? É que quem tem um nome forte a zelar, ele não vai correr o risco. Não corre. Por exemplo, o próprio... Que tava na construção do nome aqui. Esse nosso campeão aqui. Jefferson. O Jefferson. Jefferson Lima. Lá na Marduk, um ano que ele não tinha o dinheiro pra pagar. E ele disse, não, vamos fazer o seguinte. Eu faço o carnaval. E aí vocês me pagam no ano que vem. Sim. Não é? Então ele tinha o nome. Ele disse, eu não posso fazer meia boca aqui. Ou eu faço com tudo. Ou eu não faço. Queimar meu filme. Não vou queimar meu filme. Então vem a ser jogado. Agora, ele tá se tornando aí um expert, França, nesse sentido. Além do profissionalismo dele. Da maneira que ele faz. Da maneira que ele faz. Que é empacotar e trazer tudo. Empacota, traz tudo. A tua fantasia vai estar no enredo. Ele sabe fazer desse jeito. Desse jeito. E tá ganhando. Porque ele não é carnavalesco. Não é? Ele nem gosta que o chão é assim. Não, não gosta. O Marcão. Ele não é. O Marcão tem uma outra... É. Uma outra história que ganhou diversos carnavalescos. O Marcão é ateliê. Ele produzia a fantasia. O Marcão e o Knop. Era outra. Também não era uma figura conhecidíssima lá no Rio. Mas aqui... Mas do Andoardo. Dos grandes ateliês do Rio de Janeiro. É. Mas aqui pegou o jeito. Ah, não. O Marcão acho que você é o campeão em quase todos que passou. Agora, eu acho que passa fundamental mesmo. Tu diz assim. Ah, mas a escola é a alegoria que chama atenção. É a fantasia. Também. É do jeito que tu te veste. É do jeito que tu te comporta. Claro, cara. Se tu chegar e colocar um smoking daquele... Meia boca. Meia boca é uma coisa. Que o ombro é desbeiçado aqui. Que a parte de trás aqui fica que nem uma saia. Agora, tu põe aquele terno. Aí estica. Sabe? De marca. Que tu sabes. Cara, isso aqui cai como uma luva. Ele vai chamar atenção. Tu te comporta melhor. Claro, claro. A roupa... Sabe quando aquela roupa tá aqui que tu tenta tapar aqui. Tu puxa pra cá. E tu anda um pouquinho e puxa pra lá. E ajeita aqui. E tu não tá... Tu não tá livre. E tem uma outra situação, França. Que baita programa, hein? França Clubinho, hein? Extraordinário de novo. Que baita programa, hein? Lembrando o quê? E o burro de estado tá aí que é do tatame. Tu também... O que é o... É, o que é o... Tá dormindo, mas é do tatame. Tá preocupado com farroupilha, né? Tá vindo quatro farroupilhas com ovo aí. É com relação à bateria de uma escola de samba que é o coração. É ela que contagia. É ela que vai dizer o que que tu vai fazer atravessando a avenida. Mas tem uma coisa chamada, dentro de uma bateria, que conta muito, França. E é que nem tu olhar a alegoria durante o dia. Se não impacta, não adianta. Já sai, né? Bateria gosta de uma boa fantasia, cara. A bateria, quando recebe a fantasia, ela diz... Ah, essa aqui sim me pertence. É, é verdade. Essa aqui eu quero atravessar com ela rasgando, suando sangue. Tem gente que nem quer sair, dependendo da fantasia. Chegou a bateria da fantasia. Já vimos, né? Mas claro que sim, cara. Quer dizer, vou pra você que sim. Mas a bateria leva dois meses de ensaio. Os caras, às vezes, não tem nem pra coca, nem pra água, ou a mineral pra coca. O núcleo toca o ano inteiro. Exato. Uma calça de TNT, costurada. Aí vem com uma calça ali e uma camiseta de física. Não tem como. Uma bateria quer sair bem vestida. Ela quer se impor. Ela quer ver uma coisa que impacte, com visual. E isso também nós não temos. E os caras com razão, às vezes, não querem sair porque se decepcionam. Rafael Silveira aqui. Boa noite, clubinho. Sei bem o que o André quer dizer. Me lembro de quando os roxinóis iam entrar na avenida, as pessoas comentavam. Agora você vai ver o luxo, só vê uma escola bonita. E é isso que os roxinóis têm que buscar, França. Ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que se reconstruir de novo. Como? Eu não sei, mas vai ter que começar urgente porque uma escola desse tamanho como a nossa não pode se acostumar com quarto, quinto, quinto, quarto, quarto, quinto. Não pode, França. É verdade. Não pode? Tem um ouvinte aqui e é o Luiz Antônio Barbará Dias. Boa noite, França. Boa noite aos integrantes do Clubinho. O André hoje está muito bem no programa, as análises dele estão... Muito boas. Quero dizer o seguinte, no meu ponto de vista, tem dois pontos que são fundamentais para uma escola desfilar na avenida. Primeiro, tem que ter um presidente aglutinador que traga aqueles que gostam da escola, torcedores, que possam ajudar e contribuir. Aglutinar, agregar. Segundo, tem que ter carnavalesco. Se não tiver um carnavalesco forte, que organize, que traga um enredo, monte a escola com alegorias, fantasias e etc., que entenda de carnaval. Não adianta botar uns aventureiros como carnavalescos. Esse é um problema do roxinol e de outras escolas também. Então, só para dar uma contribuição aí, teria outras coisas que eu poderia falar, mas esses dois pontos são fundamentais para uma escola se dar bem na avenida. Boa. Vamos para o intervalo já voltando. Vamos. Bárbara, manda um X aí para nós, troco de jogo. Bárbara, é muito divertido, não é? Nesta Páscoa, faça a alegria da família com as melhores opções de chocolate no Central Free Shop. Oferecemos uma seleção irresistível de barras de chocolate importadas, toda a linha exclusiva de chocolates Planalto e os mais divertidos ovos de Páscoa infantis. Tudo para tornar a sua celebração ainda mais doce e especial. E o melhor, você pode parcelar suas compras em até doze vezes sem juros em todos os cartões. Venha nos visitar e descubra o verdadeiro sabor da Páscoa. Central Free Shop, o melhor da Páscoa mais perto de ti. Duque e Domingos. O inglês do Iazs de sempre deu voz aos alunos. Voz para viver meu sonho. Voz para impulsionar minha carreira. Voz para a gente se conectar com o mundo. Voz para os meus alunos se expressarem, dentro e fora da aula. O inglês do Iazs de te dá voz para você ganhar palco no mundo. Matrículice já. Siga nas redes sociais. Arroba Iazs de Underline Uruguaiana. Vem para Missões, a parceria certa para a sua obra. Aqui você encontra o que precisa, do alicerce ao acabamento e até decoração. Tudo à pronta entrega no maior estoque da região. Visite o nosso showroom e conheça as melhores opções para a sua casa ou negócio. Além dos melhores acessórios e utensílios no nosso bazar. Pensou em construir e reformar? Pensou em missões? Materiais de Construção. A B.S. tem qualidade em produto. A B.S. tem o melhor atendimento. A B.S. tem tudo o que você precisa. A B.S. tem. A B.S. tem. Economia um ano e tem. A B.S. tem. Sua casa mais bonita. A B.S. tem. Almofada, travesseiro, tem toalha pro banheiro. A B.S. tem. A B.S. tem. Construtora Vortex. Você pode controlar o atendimento que nos conquistou. Conheça a Construtora Vortex. Sempre construindo sonhos com qualidade e segurança. Líder de mercado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Certificada pelo ISO 9001 e Caixa Econômica Federal. Invista com confiança. Construa sua história conosco. Vendas de imóveis e construção de apartamentos. Realizamos sonhos. Construtora Vortex. Essa é pra você. Plantão de Implantes Magic. Dias 14, 15 e 16 de março. Você que sonha com implantes dentares, mas ainda não teve como começar o seu tratamento, não fique de fora. Na Magic, somos especialistas em implantes dentares. E oferecemos os melhores implantes do mercado. A nossa equipe uniu forças pra trazer um plantão com todas as facilidades que você merece. Plantão de Implantes Magic. Agende já. 9, 9, 6, 12, 40, 66. O restaurante Ípica, a partir das 11 da manhã, serve o melhor buffet da cidade. Por quilo ou livre. E você pode servir e levar pra casa também. À noite, o Ípica se transforma em pizzaria. Com o mais completo rodízio de pizzas da região. Mais de 40 sabores entre salgados e doces. Mais a típica gastronomia italiana. Refri liberado. E tudo incluso em um único preço. Restaurante Ípica. Domingos de Almeida 15, 9, 4. Fone 3, 4, 11, 0, 8, 9, 2. E você pode pedir pelo site. www.restauranteipica.com.br Promoção imperdível nas lojas Moda Pé. Sandálias com preço único. R$ 99,90 o par. E com mais R$ 10,00 você leva o seguro par. E para os apaixonados por Melissa. Você compra um par de Melissa. E leva outro por mais R$ 10,00. Garanta na Moda Pé. Sua sandália favorita com preço incrível. E o melhor. Você pode parcelar as suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões de crediário. Te esperamos em nossas lojas. Não perde tempo. Moda Pé. Três lojas para você ficar sempre na moda. A famosa marca Leves. Que veste toda a família. Agora no Bar Free Shop com descontos de até 30%. É isso mesmo. Leves Original. A marca mundial com até 30% de desconto no Bar Free Shop. São poucos dias de Leves com até 30% de desconto no Bar. Aproveita. Vem para o Bar comprar a tua Leves. Descontos de até 30% e até 12 vezes sem juros. Você sabe e conhece. A Leves é do mundo. E o Bar Free Shop é daqui. É nosso. O Bar é teu. Atual Baterias trabalha com as melhores marcas do mercado. Moura, Eliar, Tudor, entre outras. Mas a atual é muito mais que uma loja de baterias. Tem peças, serviços e acessórios para o seu carro. Troca de óleo e filtros. Troca de amortecedores. Recondiciona amortecedores e entrega com garantia de 6 meses. Mecânica especializada em suspensões e freios. E atenção, a atual não cobra a troca de baterias e amortecedores. Vá visitar o Auto Center Atual Baterias. Doutor Maia, 40 e 1,70. Ou chame no Watts, 99945-8082. Já pensou em morar com vista para o pôr do sol mais bonito da fronteira oeste? Residencial Morada do Sol, na Avenida Pinheiro Machado. Terrenos com infraestrutura completa e matrículas regularizadas para financiar. Lotes prontos para construir. Ruas pavimentadas. Água, esgoto, iluminação pública de qualidade. Terrenos a partir de R$ 75 mil. Parcelamento direto com a urbanizadora ou financia sua construção. Venha fazer uma simulação. Morada do Sol. Contate e agende pelo 99611-3939. Clube Jovem Hits. Muito bem, estamos de volta. Com o Clube Minho. Aqui nas lives está o MacGyver Sarkis. O MacGyver. Boa noite. Justificativa justa quanto a minha agremiação. Tudo condiz com os nossos erros. Isso aí. Muito bem. Você é bacana, cara. Renato Fonseca, boa noite. Boa noite. Cadê a chuva? Abraço. Estou aqui em Montenegro. Ah, mas deixa então. Cuida de Montenegro. Abraço, abraço. Montenegro o André deixou no vaso hoje. Dida Matos está ligada lá em São Paulo. Boa noite. Boa noite. Salete, Cássio Melo, Alcimar, Marise Zácaro. Uma galera, uma galera, uma galera. Olha aqui, olha. Érico Almeron está dizendo o seguinte. Às vezes é preguiça dos componentes pegarem a letra e ir para ler. É, também acho. Não se chama difícil, sim, componentes preguiçosos. O importante de tudo isso é que os apontamentos estão aí, todo mundo sabe onde errou, por mais que publicamente não se reconheça, eles sabem. O carnaval é bacana por isso, porque esse ano é a escola X que está apresentando problema, ano que vem é a escola Y e recomeça tudo do zero de novo a partir de agora. Zera tudo e tem a chance de reverter tudo isso. O importante é ter esse bom espírito, como o próprio MacGyver teve aí, presidente da escola, que também sofreu críticas no sentido do desfile, do desenvolvimento e tudo mais, mas que vai lá e, opa, vamos embora, reconheço, tá? Eu, vamos embora. E agora vamos trabalhar para tentar diminuir isso. E a festa continua. A festa continua. Por isso que o carnaval é lindo, por isso que o carnaval é maravilhoso. Claro que sim. Porque quem... Ah, cara. Ana Vitória Martins, Jefferson Majala, Rosane Ferreira. Boa noite. Ana Vitória, tem... Daí, pá, pá, pá. Marcos Souza também. Tu sabe que o Luiz Antônio Bárbara Dias, ele diz que nós fazemos parte do relax dele. Olha só. Nossa, que tranquilidade. É a hora que ele relaxa. Porque adianta fazer um programa de lá, não? Vá. Na beira da piscina. Não, eu venho aqui. Eu sempre assumo. Dá uma relaxada. E aí fico acompanhando vocês. Isso. Tomando uma coisinha. Tomando uma coisinha, doutor. Assando uma carne. Assando uma carninha. Hoje tá bom, hein? Tem uma goleira lá atrás, lá. Joga a bola, de vez em quando. Joga lá. É uma goleira. Tem uma rede lá atrás. Sabe que vocês fazem parte do meu relax com esse baita programa que aborda as notícias com descontração. E fico aqui no Face, no celular, acompanhando. Obrigado. Isso, doutor. De vez em quando, enquanto tá no Face, acompanhando isso aqui, não esquece de nós, né? Manda um piquezinho, de vez em quando, doutor. Até porque, França, eu vou aproveitar que o Barbará Dias tá aí. Catanduva não para hoje. Mas eu não consigo falar, França. Quem é agora, França? Olha aqui, só um pouquinho. Olha aí, Kéo. Olha aí, Kéo. Olha aí, Kéo. Olha aí, Kéo. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É isso, um checklist. É, mas manda uma. Manda só uma. Não, é só uma. As minhas que eu peço, vocês já sabem. O Edmund Cliff ou o Bob Marley. É isso que eu gosto. França, então, enquanto o pessoal manda dicas pro Formol, desse baita programa, depois do clubinho aí também, o TRT4 decide. TRF4. Foi o que eu disse. TRF4. Decide. É aproveitar que o Barbará tá aí, naquele baita lugar. Pix, Pix. Pix. Pix, Pix. Márcio Paiva. Tava faltando ele, né? Aê, Márcio. Tá chegando o pessoal da Justiça aí do fórum, porque ele chegou do Barbará aí. Abraço. Mandou a seguinte mensagem. Não mandou. Não mandou. TRF4 decide. Agora deixa eu falar, França. Se não consigo... Vai, rapaz. Presta atenção, França. Juiz que comprou carros em leilão pra revender deve ser punido com aposentadoria aposentadoria... Compulsória. Compulsória. É o TRT mesmo. É o TRT. É do trabalho, né? Isso. TRT4 decide. Aí eu pergunto, França, pra ti ou pro Barbará Dias. O que é aposentadoria compulsória como punição? É ele se aposentar antes do tempo. Sim, ele se aposentar antes do tempo, tá sendo punido... Estão fazendo um favor pra ele, eu acho. Então quer dizer que o juiz que comprou carros em leilão pra revender... Sim. Primeiro ele não pode comprar o carro em leilão pra revender, é isso? É, poder pode, mas não deve. Não deve. É imoral. Por quê? Não deve, né? Não é imoral e é... Porque é uma questão de justiça que tá colocando a leilão, né? E aí o juiz foi lá... A própria justiça vai lá e compra, não dá, né? Não faz parte, não fecha, não fecha. Rapaz, como diz assim, não é legal, não é ético, tu acha... Não é ético. Agora, França, com essa aí eu matei, né? Como eu tô bem no Barbará Dias. Como eu tô bem. Tá maravilhoso. Então ele vai ser punido... Em silêncio, então, fica melhor. Vai ser punido com a aposentadoria compulsória. Que nada mais é que se aposentar antes do tempo. Estão fazendo um favorzinho pra ele. Vai lá e te aposenta. Barbará, e não tem condições, Barbará. Aí eu quero te defender coisas, eu não posso. Não, mas ele não é juiz. Não é ele. Sim, eu sei que não. Não tem nada a ver com isso. Ele é promotor, meu amigo de Face, de Insta. Às vezes manda um pix pra nós. Eu adoro isso. Foi o caso da irmã do Eric Lins. Que foi levada, juíza, lembra? Porque ela participava de programas e fazia duras críticas ao judiciário. E ela foi convidada a se aposentar. E essa é a punição? É. Mas não por nome, hein? Me aposenta aí. Me aposenta aí. Com 40 anos, 50 anos. Imagina a França. Então, se der, eu quero ouvir o Barbará de novo. Tirar ele do relax dele. Do relax. Sobre aposentadoria compulsória. O que ele acha do giz que comprou o carro, o leilão pra ele vender. Agora ele vai mandar um áudio pra ti. Manda um áudio. E junto... O Pix. O Pix. Pix, doutor. Eu não aguento, tô louco de fome, doutor. Calma, calma. Mas que calma, faz todo o desnudio isso com fome. Calma, calma. E onde é que tá o Sua Roupilha? O Sua Roupilha é em 20 de setembro. Já tá bloqueado aqui o... O que mandou abraço da padaria, tá bloqueado. Já bani ele do Facebook. Tem que bloquear, cara. Tem que bloquear. E manda não cumprir com as coisas. Eita, que maldade. A gente manda abraço, manda áudio, manda mensagem, manda um piquezinho. Olha, tu acredita que nós já temos cidade aqui no Rio Grande do Sul que tá proibindo aglomerações, eventos? Começaram. Sabe o que faltava, né? Vou repetir. É culpa do André que fica fazendo essas... Ah, eu, francês, eu. Caibaté. 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 Que tem quatro... Não, Caibaté. Caibaté. 4,7 mil habitantes lá no Noroeste. Quase 5 mil. Proibiu. Decretou a suspensão de todos os eventos com aglomeração na cidade. Nos próximos 15 dias. 5 mil pessoas. A gente já viu isso, né? É, começou a palhaçada. O que que tu acha? Eu acho que a gente tem que ter calma nessa hora e pensar que o Fica em Casa não resolve. Eu fiquei sem tomate pra cebola... Mas tá todo mundo vacinado, né? Pra que essa coisa agora de Fica em Casa? Agora, essa... O Fica em Casa não resolve, tu disse. Hoje tu não tá em casa. Tu tá livre. Tu tem pro tomate pra cebola? Não. Pelo menos tá correndo atrás. Tô correndo atrás, né, Caibaté? Agora, sem poder fazer uma festa que eu não podia, entendeu? Quer dizer, até sedentou a coisa. Mas os homens estavam impossíveis, né? Nós descobriam festa a 50 quilômetros. Você senta daqui, França. Pois é. Só através dos vagalumes. França, então, só indo no Covid, bem rápido aí, que também nós estamos preocupados com a dengue, certo até aí? Sim. Então, me explica tu, ou se tem algum médico especialista por aqui. Detectado com dengue. O que se faz, França? Se isola, fica em casa, ou mesmo assim tu pode ir no supermercado, loteiro, farmácia? Bom ou não, sabe por quê? Por quê? Porque... A pergunta é boa, França. É boa, é boa. Porque o cidadão, ele não vai transmitir pra ninguém essa doença. Mas ele se expõe à presença do mosquito. Então, quando ele sai do quarto, da casa dele, onde ele tá protegido... Mas ele já foi picado. Ah, o problema é que ele vai, por exemplo, pra um supermercado e lá pode ter um mosquito no caminho, pode ter alguma coisa que pique ele e ele tá na aglomeração. Sim. Porque ele já tá... O mosquito vai picar dez vezes a ti, não vai? O mosquito não tem um leitor ótico pra dizer, não, aquele já foi picado. Pra ele, ele não sabe se tu tem ou não tem. Ah, ele não sabe. É, e não faz diferença ter ou não ter pra ele, entendeu? Ele quer se alimentar do sangue. É que o cara já tá com a imunidade caída, né, lá embaixo. E aí vai pro... Que ele tá debilitado, ele tá com... Não, ele vai ficar exposto a outros mosquitos picarem ele e ele picarem outras pessoas. Então, é melhor que ele fique em casa. Ele que fique em casa. Claro. Evite no resguardo. Farmácia, mercado. Mas tem que tá com dengue, hein. Não adianta faltar um trabalho sem dengue. Porque a dengue tá aí, né, França? Qual a diferença do André pro mosquito? Qual? Vou ficar quieto e... Ah, é? Tá bem, tá bem? Traga a utilidade pública, cara. Pois é. Porque quem tá com dengue, a gente não sabe. Quando vai na Upa, Santa Casa, o que que mandam fazer? Se é pra ir pra casa ou se mantém em repouso, entendeu? É, mas é uma boa, boa... É dúvida que muita gente tem. Boa pergunta. Isso. Tá bem? Enquanto isso, o pessoal vai mandando aqui... Diz! Não, vai mandando dicas. Tá bem? Ah, do Formol. Tá chegando, tá chegando. Do Formol. Isso, Formol. França, diz três, quatro músicas que já pediram aí. Tu acha? Na, 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 na. Pediram Pinsissipi? Mississipi? Mississipi, Michel. Qual é o outro? É, Robin Gibb. Bah, Robin Gibb. Like a fool. I can fool. Enjoy this. Enjoy the silence. Bah. Só o som. The best mode. Em França, qual será a música preferida aí do Barbarache? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. E, Barbarache, qual é a música que tu escuta aí? Que tu gosta? O Márcio Paiva. Boa, boa pergunta. Isso, vamos pedir essas músicas aí. Vamos pedir. O Robert, que tá escutando o programa também, qual é a música que o Robert gosta? Manda aí. Manda aí, cara. Formol, depois do clubinho. Manda as dicas aí. Depois do clubinho tem. Pede uma, que é o... Daquele, o Pink Floyd. Pink Floyd in the wall. Aquele do... Não, isso aí era o presidente ali. Pede uma, que é o... Pink Floyd in the wall. É o helicóptero, não é, França? Que entra essa, Pink Floyd. Isso. Tá morrendo esse helicóptero aí. Tá, tá morrendo. Falando nisso, falando em morrer, mas não morreu. Um jogador egípcio de 30 anos sofreu uma parada cardíaca durante uma partida. Bah. O coração deste jogador ficou por mais de uma hora parada. Como assim? E o cara conseguiu ser reanimado. Depois de uma hora. Barbaridade. O coração veio, tava parado e os caras tentando, 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 tentando. Até que... Bárbara. Voltou. Bah, conseguiram ver. E aí tem um cardiologista. Sim, sim, tem um cardiologista que diz o seguinte, ó. O protocolo internacional prevê aí a tentativa de reanimação de, no mínimo, por 40 minutos até 60 minutos. E a partir daí, tu pode declarar óbito. No caso deste cara aí, o cardiologista diz, não, porque por ele ser atleta, quem sabe, o coração, ele tava... Ele tinha tido a parada cardiorrespiratória, mas pelo histórico de atleta, abraço pro teu ex-presidente. Sim. Ele teria um privilégio, o organismo dele, um privilégio, que o coração parou por mais 60 minutos e ele conseguiu ser reanimado. Barra. Com choque, desfibrilador. O cara não pode desistir, o coração para. E o cara recuperou o batimento. Não tem desfibrilador, vai dando tapa, vai dando sopa. Dá um choque no saco. Isso, dá um choque no saco. Dá um saco, um choquezinho. Isso é fora do comum, não? Não, fora do comum. Dá um choque elétrico. É loucura. Isso. Muito bem, daqui a pouco tem o teu time em campo, André. Sim, o nosso time em França. Tá gelando ou não? Não, não, não. Totalmente gelando. Tá gelandinho? Daqui cinco minutos, mais ou menos, tem nove Iguaçu e Inter lá em Brasília. No Mané Garrinche. O Kel gostei porque vestiu a camisa do Inter, tá otimista. O França também tá otimista. O Caxias ontem caiu fora nos pênaltis. Isso. Pra o Bahia. Júlia ali. O Juventude joga também hoje com o Paissandu, às nove e meia. Ah, em Caxias? Em Caxias. Ok. Lembrando que nessa fase, qualquer empate é pênalti. O Inter, às oito com o Nova Iguaçu, lá em Brasília. Em Brasília? Isso. E o Ipiranga tá jogando com o Porto Velho e tá ganhando dois a zero. Ah, coisa boa. O jogo tá no intervalo e tá jogando em casa. Dois milhões e duzentos. Dois milhões de reais. Vai embolsar o Ipiranga aí pra passar pelo Porto Velho e aí já vai entrar na fase que entram os clubes que estão na Libertadores. Que é os dois milhões, França. Que se o Caxias tivesse ganho nos pênaltis, hoje o Caxias teria dois milhões nos cofres. Tá fazendo churrasco. E é o resultado que eu acho que vai dar entre Nova Iguaçu e Inter. Tá bem. Tá bem o quê? Não diz qual é o resultado. Qual é o resultado? Dois a zero. Não. Empate. Pênalti. Pênalti. É, eu acho que vai pros pênaltis. A galera tá pedindo aqui no YouTube. Pode pedir. Pode. Tu tá buscando aí? O que que é? Ah, então tá. Não, não, tá. Bara Império pediu o Eduardo aqui. Boa, boa. O Fernando Rubinho tá pedindo uma música do Abba. É bom. O Abba, que é o... Qual é aquela música? Abba Fora. Abba, Abba, Abba. Abba Fora. É, Elétrica Salsa. Elétrica Salsa. E Caroline Teixeira tá pedindo Michael Jackson. Michael Jackson, boa. Bom, vamos lá. Vamos. E, quer mais? E é isso. É isso. Já fizemos programação pra dois dias. Morreu. Quem? É uma galera, uma galera. Um cara conhecido como o Homem do Pulmão de Aço. Cidadão lá que vivia no Texas, em Dallas. Fumava de nariz. Ele tinha 78 anos e desde 1952, quando ele tinha seis aninhos, ele teve uma doença que deixou paralisado o pescoço pra baixo, sem conseguir respirar. Eu consigo respirar. Então, ele vivia dentro de uma câmara, assim, de... É o coração... É o pulmão artificial, que chama. E ele vivia. Viveu 72 anos dentro de um tubo, assim, pra ele conseguir respirar. Do pescoço pra baixo, tudo. Do pescoço pra baixo, tudo. Eu paralisei da cintura pra baixo, tudo. Então, morreu o cara esse. Mas viveu, hein? Bom, sim. 72 anos vivendo dentro de uma câmara de... De um pulmão artificial. Mas se alimentava normal, tudo. Sim, ele só não respirava naturalmente. É, mas o importante é respirar, né, Kéo? É o importante. Se é natural ou inatural, não importa. Tem que estar respirando. Vamos lá? Vamos. Tempo raro. Com burro tisdado. Tempo raro com burro tisdado. Tempo raro com burro tisdado. Amanhã. Eu já vi antecipado. Amanhã a gente vai ter um calor de novo. De novo, é. Temperatura indo a 38 graus. Então vai dar pra pegar uma piscininha, como o Luiz Antônio, hein? Piscininha. É. O que marca é que esses 38 graus, eles vão estar ali no máximo até as 4 da tarde. Entre meio-dia e 4 da tarde, esses 38 graus. Depois a temperatura vai cair um pouco, pra 25, porque vem a virada no tempo. Porque amanhã à noite a gente já deve ter alguma chuva aqui em Uruguaiana. E a partir de amanhã à noite, teremos aí uns 4 ou 5 dias de tempo chuvoso. Tempo raro. O de quinta e sexta, tu não sabe quantos meninos? Sexta-feira, mais ou menos uns 20. Ó. E amanhã? Amanhã é pouquinho, porque pega... Pega... É, menos até, porque pega o final da tarde e início da noite. Vai ser pouco tempo, mas vem um... Tempo raro. Tempo raro. Vem uma garoa e é uma mudança. Tempo raro com burro tisnado. Agora, momento... É, todo mundo me conhece com o Maguila. Momento Maguila. Tá aqui a viciada no programa aqui em Navegantes. Esse André é bárbaro. Abraço para o meu irmão Nanando. É a Jaqueline e o Juarez. O que é que ela disse? Que esse programa é viciante. E que eu sou o quê? Que tu é bárbaro. Ah, eu sou mesmo. E o Luiz Antônio é barbará. O que é que tem o barbará? Não, ele é barbará. O Luiz Antônio é barbará. Diz o seguinte, o meu cantor preferido é Emílio Santiago. Toma. Ah, é bom. E os da bossa nova. Mas gosto também de Ana Carolina, Marisa Monte. Gosto de Coldplay, do U2. Vou meter um U2 aqui. Mete um U2 nele. Mete um U2. E amanhã, doutor, mete um Pix, hein. Mete um Pix. Vai, Kel. Momento, Maguila, pro Cássio Melo, ouvinte lá em São Borja. Cássio Melo. Isso, e também tem uma família ali na Monte Caceiros, com a Venâncio Aires. Sim, aqui. Isso, a Marina e a família são sempre ligadinhas. Agora cheguei na padaria, pegamos biscoito e ela, ó, já tá ligado o rádio lá, só esperando vocês. Ah, padaria também, boa. Marina e a família. Falar em padaria, tá banido, hein. Sim, mas agora tem a do abraço aqui, que é padaria, né, Kel, também. É, mas o Claudio lá não manda nada de graça, tudo eu compro. Muito bem, é isso aí. Que mais? Fechou? Fechou. Obrigado, hein. Aí o Formol. Eu tenho o Formol agora, né, cara? Tem que ficar aqui pra fazer o Formol. Isso. E amanhã tem mais. Tem mais. Abraço. Baita jogo. Tchau. Globo Jovem Hits. Globo Jovem Hits. É legal demais. Deste março, venha para a operação de vendas Volkswagen.